Boa noite, boa noite pra todo mundo, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Periscópio número 41, sendo gravado no dia 22 de abril de 2021. Hoje eu tenho a honra de estar com os dois membros de entidades que na verdade são donas, né? São entidades que tem parte da porcentagem do Nautilus, então eu tô aqui com o Heitor. Tudo bom, Heitor? Olá, tudo bem, Lucas? Tô tudo certo, tô com meus chefes aqui, eu tenho que falar que tá tudo certo, né? Eu recebi o convite há cerca de dois ou três dias de Ricardo Regis dizendo que ia vir gravar e eu vim aqui, assim, nada contra, Lucas, sabe que eu gosto muito de você, meu parceiro de exploração em Spelunky, Sushi, você também sabe que eu te adoro, sempre ótimo, mas achei que eu estaria hoje em companhia de Ricardo, foi só hoje que descobri que ele vira e fala, não, não vou gravar não, não vou gravar não. O Ricardo, ele, ele, ultimamente, ele viciou em iludir as pessoas. Ele fazia também, pô, vamos fazer podcast, Lucas, eu, pô, vamos, dele, então, chamei esses convidados aí, tu vai fazer o quê? Vou, oi? Como assim, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu foi que as dicas de flert deram certo e agora ele tá beijando umas bocas e ele não tem mais tempo pra podcast. Basicamente, eu sinto que é isso, ele tá muito ocupado flertando pra gravar podcast. E também estou aqui com o maravilhoso Eduardo Fonseca, Sushi, tudo bem com você? É, Lucas, cadê aquele relatório na minha mesa às sete horas da noite? Meu Deus, desculpa, eu, eu, eu tive um, eu tomei muito café hoje e eu não consegui escrever. É, o Eduardo Fonseca, é a minha primeira participação minha aqui, olha só. É verdade. Tu, tu já gravou lá atrás, não sei se tu lembra que tu gravou um Posso Falar, que era do, que foi um podcast que o Ricardo começou e drogou, eu acho que foi sobre Sekiro, se eu não tô, tô viajando. É, a gente gravou ele, nunca foi pro ar? Foi, foi pro ar, foi pro ar. Ah, ok, ok, ok. É, pelo menos... Desculpa, chefe, não, não, obrigado. É, eu já gravei com vocês antes, eu já gravei café da manhã, eu já gravei, já fiz lives, já me convidei pra lives de vocês. É verdade, é verdade. É porque... E eu... Opa. E eu talvez tenham gravado algo com jogabilidade que não foi ao ar ainda, né? Será? Será? Talvez. É, eu, eu, eu já gravei com jogabilidade e já gravei com, com overloader, mas assim, eu sou, tipo assim, eu sou obrigado, pro contrato, né, a gravar com overloader, overloader e jogabilidade. Ah, o meu áudio tá pipocando, deixa eu arrumar aqui. É, eu ia mencionar isso, o chucrutão tá correto, tá fazendo uns pokpok, parece talvez de, de mau contato no cabo. Deixa eu arrumar aqui. Alô? É... Alô, alô? Fala mais um pouquinho. Ui, teste, tô gostoso, lindo, cheiroso. Alô, alô. Parece que agora tá ok, tá. O chat vai me avisando também. O Léo, o Léo Sede Sousa falou, o Sushi gravou uns 15 podcasts de Sekiro na época. Na real, o Sushi gravou sobre Sekiro com overloader também. Mas eu acho que foi só esses três, foi, né, só o próprio jogabilidade, não, de overloader. Mas eu acho que contando os três podcasts, deu, de fato, 15 horas, porque o dash do Sekiro deu, tipo, seis, oito horas sozinho, né. Cara, oito horas de gravação, meu Deus, é muito bom. Não, não, assim, ó, em off aqui, talvez isso não precise ir pra edição final de vocês, mas o André e umas pessoas aí gravaram um podcast de doze horas. É, realmente. Sobre o quê? Doze horas de gravação. O André tá editando esse podcast há, sei lá, dois meses. Ah, tá, isso não saiu ainda. Não, não saiu ainda. Gente, doze horas. Então, nem o tema tá revelado ainda o que é. O tema é The Last of Us Part 2, isso já foi revelado. Mano, doze horas, dá pra julgar metade do jogo. O jogo tem trinta e poucas horas. É, não, deu trinta horas pra mim pra terminar hoje. Ui, meu Deus, minha camiseta preta. Mas não façam isso, viu, crianças. Não grava em podcasts grandes, porque não dá futuros aí, não. É que o André gosta muito de The Last of Us Part 2, né? Então ele provavelmente queria falar de absolutamente tudo possível. Sim. Eu imagino que ele deve ter lavado a alma no podcast. É, pra quem não sabe, aquela imagem que circulou na internet, de, tipo, de um quarto que tem um pôster do Neil Druckmann, que tem a cadeira do Neil Druckmann, que tem os bonecos, é o quarto do André. É que o jogabilidade só mostra a sala, no geral, mas é que ele é o quarto do André. É verdade. Eu já estive na jogabilidade, eu posso confirmar. E o Hitor também já estive na jogabilidade. Caralho, mano, saudades da outibilidade, mas... Enfim, né? Cara, sabe qual é o pior? É que um dia acaba a pandemia, mas não vai mais ter três pra falar. É verdade. A gente cria nossa é três. A gente cria. A gente cria um grande alívio. Eu quero uma desculpa, o Ricardo vim fazer cocô aqui em casa de novo. Ainda tá no quadro? Pra quem não sabe, tem um quadro do... O Ricardo fez cocô no quadro, tá lá até hoje. Tem uma... Na jogabilidade de casa tem um quadro de recadinhos, né? O Ricardo botou quantas vezes ele fez no quadro. É, ele fez nove cocôs em casa. Ele tava marcando e tá lá até hoje. Esperando ele que acontece um cocô lá. Eu não julgo muito porque eu também sou bem cagão, então... Não sei se vocês já falaram isso aqui, mas o Ricardo, ele é um... Ele, não sei, ele não tem intestino. Ele almoça e dez minutos depois ele caga. É muito impressionante. É, sim. É tipo, cara, entra e já vai, assim, direto. Mas isso não é porque ele descobriu há dois meses que ele tem intolerância à lactose? Porque, tipo, ele tava tweetando como... Ah, eu achei que era normal. Todo mundo comia pizza e corria pro banheiro em seguida. E ele achou que era todo mundo fazia isso. E aí ele descobriu faz dois meses que ele tem intolerância. Então talvez seja resultado disso. É possível. Faz sentido, agora faz sentido. É, ele ainda... Bom, se bem que ele faz um tempo que ele não faz tanta live aqui, né? Mas quando ele fazia lives constantemente aqui no Nautilus, ele sempre parava pra fazer cocô no meio. Mas é bem observado que desde que ele ainda faz as lives de vez em quando e descobriu que ele tem intolerância, ele não tá indo tanto no banheiro. Pelo menos eu tenho percebido isso. Talvez tenha sido, de fato, uma intolerância. O Muscioli, Tengu Maru, em épocas pré-Tengu no Jogabilidade, quando ele fazia live no canal próprio dele, teve um momento que eu sempre gostei muito, assim... Uma das coisas... Eu admiro muitas coisas no Muscioli, assim. Mas uma das coisas que eu mais admiro, assim, é a... Eu sinto uma espécie de determinação muito confiante quando ele decide fazer alguma coisa, sabe? Se é hora de fazer aquilo, é hora de fazer aquilo. Eu não sinto nenhuma forma de titubear, nenhuma forma de hesitação nele. E aí ele tava jogando... Eu não lembro o que ele tava jogando, não sei se ele tava indo atrás da platina de Nier Automata, ou se era um dos jogos de dança de Persona, era alguma coisa assim. E tava até a Agnes ali, conversando, e foi muito súbito. Ele não mencionou nada sobre isso antes. Ele tava jogando, e de um segundo pro outro, ele pausou e falou, eu vou ter que sair por um segundo. Foi muito certo, tipo, eu vou ter que parar agora. Ele botou o controle, saiu e foi ao banheiro. E ainda sendo ele, entrou no chat via celular e começou a conversar com o chat enquanto ele tava no banheiro via celular. Apareceu um tenguzinho, oi chat, tudo bem? E foi muito sério, sabe? Não teve uma mensagem tipo, putz, gente, eu tô precisando fazer uma foto dele. Só botou o controle e falou, eu vou ter que parar. Levantou e saiu. Foi uma determinação foda. Tengu é incrível. Fadar de Tengu. Antes de a gente começar, eu queria só dar uns recadinhos, que é que o Nautilus é financiado, coletivamente. Então, se você curte o Nautilus, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Todo apoio faz muita diferença. Também fica o meu convite pra dar um sub aqui. Se você está escutando o feed aqui, pode acompanhar a gente em twitch.tv barra Nautilus link. O Periscope é gravado toda quinta-feira às oito da noite aqui ao vivo. E o Café com Videogames todas as segundas, nove e meia da manhã, que é o nosso podcast sobre as notícias. A gente tá com essas metas diárias. Hoje a meta é cinco subs, e depois a gente compra o Nautilus de volta do Jogabilidade e do Overloader. Então, tá aí. Tá vendendo, pô. Será que não tá? Será que não tá tendo, tipo, uma movimentação interna? É tudo um plano maquiavélico aí. Então, a gente tá com essas metinhas diárias, ajuda muito todo o sub. E só também, se vocês estão escutando no feed, sigam a gente aqui em twitch.tv barra Nautilus link, que a gente faz live todos os dias. Antes da gente entrar no podcast em si, eu queria também que o Heitor e o Sushi comentassem sobre o trabalho deles na internet e sobre o canal deles. Começando pelo Sushi, por favor, Sushi, o que você faz na internet, além de mandar eu fazer as coisas e mandar eu trabalhar? Eu sou um dos membros do Jogabilidade, esse canal, site, podcast, canal na Twitch, YouTube, coisas, se você colocar Jogabilidade, a gente deu muita sorte, se você colocar Jogabilidade em qualquer coisa de busca, você acha, gente, o que é mágico. Pra 2021, tá certo? Que isso daí foi 10 anos atrás, você ter o nome simples de uma palavra só e conseguir encontrar, eu acho algo muito mágico. Muito fácil. Mas eu tô lá falando de joguinhos, assim como o Nautilus. Jogabilidade e o Nautilus já são conteúdos muito próximos e semelhantes, então se você gostar de um, talvez, provável, você goste do outro também. O Jogabilidade é tipo uma versão melhor que o Nautilus, então se vocês curtem, é só, entendeu? E Heitor também, eu soube que você fala de videogames aí pela internet. É, eu faço um trabalho muito parecido com vocês também. A Overloader é também um veículo sobre falar sobre videogames, a gente tem nossos podcasts semanais, tudo dentro do mesmo feed chamado Mothership, Mothership com C. Há um que a gente fala do que a gente ainda jogando, outro que a gente fala de notícias recentes. E, bom, como a gente tá ao vivo na Twitch agora, fica sempre o convite, twitch.tv barra overloader, DR no final, sem o E. Você já pode seguir lá, por exemplo, e ser notificado numa próxima transmissão que tiver. Inclusive, a gente transmite também gravação de um dos podcasts, e aí você pode ficar ligado em relação a tudo isso. O Heitor me contou assim, Lucas, eu não lembro quando é que tu falou isso, que tu ia, acho que foi numa gravação de podcast, foi no último, antes de mudar pra de manhã. Aí tu falou, ah, não, a gente vai mudar pra de manhã, eu já fiquei assim, ó, caramba, vai mudar pra segunda-feira de manhã, eu vou te matar. Pô, tem sido muito legal começar a ter mudado pra manhã. No passado, eu já tinha gravado podcast de manhã, numa época que a gente usava um estúdio lá profissional, e esse era o quentinho. Mas a energia é outra, cara, eu tô muito mais energizado de manhã. E tem um público muito legal de manhã também, eu tava achando que a gente ia ter que meio que dar uma reconstruída, e assim, de fato, eu vejo nomes às vezes diferentes daqueles que eu tava vendo à noite, mas tem uma galera de manhã, acho que especialmente até em tempos de pandemia, que tá todo mundo trabalhando na frente do computador em casa, e aí é de manhã, e deixa eu só me distrair um pouquinho que seja, sabe, você foge pra uma transmissão, tem sido muito legal. Além da sensação boa de meio-dia, você já gravou o podcast, você não tá pensando que você vai gravar ainda à noite. É bom. Eu tava pensando em fazer algo do tipo, levemente inspirado no Nautilus, porque mais pra frente no podcast eu vou falar sobre isso, mas eu tô fazendo uma maratona de jogar todos os jogos da From Software, né, em ordem de lançamento. Só que isso vai levar, tipo, 15 mil anos, porque eu faço streaming de vez em quando, às vezes uma vez por semana, na jogabilidade, e para eu conseguir arrumar tempo, porque nós somos quatro, e a gente vai revezando os streamings, eu pensei, pô, de manhã ninguém streama na jogabilidade. E se eu acordar de manhã, e streamar umas duas horinhas que seja de manhã ali, jogando a coisa, já adianto, né, o todo o processo. Mas eu nunca consigo acordar cedo. Não o suficiente pra fazer isso. É, eu tinha muito problema com o horário, eu tinha, tipo assim, eu ainda tenho um problema em dormir, e eu acho que isso, como o Heitor apontou muito bem, uma das razões é porque eu tô tomando um café às oito da noite. É, oito da noite de café, cara? Não, mas assim, pra minha defesa, eu tô tomando um café às oito da noite, porque eu estou gravando um podcast, e aí, tipo, eu já fiz um monte de coisa durante o dia, eu falei, não, vou tomar um café, senão eu vou ficar aqui como rosto, tipo assim, e aí, gente, vamos falar de um jogo aí, né? mas, porra, sei lá, você come uma banana com aveia, pra dar uma energizada, não precisa ser com um açaí, não... Café, né? Não um café, porra. Não, é justo, é justo, eu tenho que mudar isso, eu tô tomando café demais, mas, assim, independentemente se eu tomo ou não, eu tenho problema com sono, mas eu tinha muito problema em acordar cedo também, né? Meu sonor era todo do lado, eu dormi até tarde, e o que fez eu mudar a minha rotina foi que a gente, eu e o Ricardo pensamos, ah, vamos fazer o café com o videogame de manhã, e eu comecei a me forçar, não, eu vou acordar às nove e meia da manhã, toda segunda, é, um pouco mais cedo, não, umas oito e meia, pra fazer o podcast. Mano, e aí, tipo, eu meio que regulei o meu horário, eu sempre acordo, tipo, antes das nove horas, todo dia agora, por causa... Invejo. Mas, assim, é um processo também, né? Antes eu acordava, tipo assim, meio dia, tipo, ai, eu tenho que levantar da cama, meu Deus do céu. Mas é muito bom, eu gostei também, o Heitor falou da experiência, eu adoro gravar o café com o videogame segunda de manhã, tipo, é uma forma muito boa de começar o dia, e como o Heitor falou, tipo, ah, o podcast já está gravado, sabe, tipo, é uma vibe muito boa. Mas, falando de videogames, a gente jogou vários joguinhos aí, todo mundo jogou vários joguinhos que eu ando, eu soube, né, antes da gente entrar, e eu queria começar, na verdade, por um que eu joguei, porque eu vi uma recomendação do Heitor no Twitter, e eu achei que ele tem uma mecânica muito peculiar, porque ele é um jogo que você joga basicamente piscando, e o nome desse jogo é Before Your Eyes, para quem não sabe, ele é um jogo em primeira pessoa, na verdade, eu queria que o Heitor explicasse esse jogo para mim, Heitor, você gostaria de explicar o que é Before Your Eyes para mim? Claro, Before Your Eyes, ele, o que distingue ele mecanicamente, é que ele pede que você use uma webcam, na verdade, tem até como você jogar com, ligando um celular, como se fosse uma webcam, mas ele tem um ajuste inicial, quando você liga ele ali, em que ele pede para você dar umas piscadas, para ele detectar as suas piscadelas, ver se está tudo certinho ali, porque esse é o seu verbo principal, é o seu verbo como jogador, você está piscando, e o jogo detecta esse piscar, e é isso que executa a maior parte das ações nele, porque fora isso, a única coisa que você vai fazer, é na verdade mexer o mouse, para olhar o cenário, você não movimenta seu personagem, nem nada do tipo, e por que você está piscando? porque, o jogo começa, e um lobo, um chacal, uma espécie de anubis, num barquinho, pesca a sua alma, desse mar, é meio assustador aquele mar, você concorda com isso? Eu concordo, ele é meio estranho, ele é meio ameaçador, assim, é um mar meio sombrio, meio, meio, é meio pavoroso, e ele retira ali você, e ele explica para você, seguinte, você vai ter que me mostrar a sua vida, e aí a gente vai ter que ver se você teve uma boa vida, porque se você tiver tido uma boa vida, eu vou relatar a sua vida, para o guardião, que fica ali naquele prédio, você olha, é mó bonito, é um prédio gigantesco, seguindo até onde você consegue enxergar, e ele fala, eu vou relatar a história da sua vida, para aquele guardião, e se o guardião concordar, que você teve uma boa vida, ele vai abrir os portões, e você vai poder seguir em frente, para, seja lá o que há em frente, e o lobo, ele complementa, eu, eu tenho uma boa intuição, para esse tipo de coisa, e eu pesquei você, em vez de todas as outras almas, que estão aqui, que eu tenho, tenho um cheiro para isso, eu consigo sacar quem teve boas vidas, eu acho, eu acho que você deve ter tido uma vida incrível, e a coisa que você não consegue, conversar de volta, e o que você vai poder fazer, é piscar, só que ele avisa, quando você piscar, em certos momentos, o que vai acontecer, é que a sua vida, que você está revivendo ali, vai avançar, você pode tentar, o quanto você quiser, permanecer de volta, naqueles lugares, você não tem como permanecer, você vai piscar, e isso vai seguir em frente, e você nunca vai saber, o quanto que sua vida vai avançar, pode ser que ela avance em alguns dias, pode ser que ela avance em meses, e pode ser que ela avance anos, você nunca tem como saber, e aí você começa a reviver a vida desse indivíduo, começa bem bebezinho ainda ali, e é um jogo de você ficar presenciando, essas quase vinhetas, ao seu redor, ah, os seus pais cuidando de você quando bebê, os seus pais tendo alguma discussão amena de casal, você começando a escola, você desenvolvendo talento para tocar piano, a sua mãe te instruindo no piano, você conhecendo uma vizinha, dificuldades pelas quais você passa, anseios pelos quais você passa, sempre podendo ver um pedaço dessa cena, mas em algum momento, que não é fixo, pode ser que às vezes seja imediato, às vezes pode demorar um tempinho, vai aparecer um metrônomo embaixo da tela, e quando esse metrônomo aparece embaixo da tela, a próxima vez que você, como pessoa jogando, piscar, o tempo vai avançar, então você pode estar no meio de uma cena bonita, com a sua mãe, falando algo que talvez, possa ser importante, quando eu digo possa ser importante, no sentido de, ah, você acha que é valioso ouvir aquilo, não que você vai ter uma informação chave para... avançar no jogo, para avançar, para pegar o melhor final, não é esse tipo de jogo, ele tem uma história que ele quer contar, e é isso, pode ser que ela está contando, para você alguma coisa, tendo um momento especial, e você pisca, e já era, você perdeu aquele momento, cortou, e você está no próximo momento, e você não tem como recuperar aquilo, piscou, e passou, é bem assim, tornando de maneira literal, o lance de, a vida passa num piscar de olhos, ou, como o nome do jogo original, né, em inglês, Before Your Eyes, que é, life is short, blink, and it'll pass before your eyes, né, sua vida é curta, pisca, e ela passará diante dos seus olhos, e ele, ele brinca constantemente com essa ideia, assim, você vai piscar, e você vai perder coisas, e tem como você trapacear, mas, a ideia, é você perder coisas, a ideia, é você, estar lidando, com certa efemeridade, e tendo essa aflição, de, o que que eu vou perder, o que que eu vou deixar, o que que eu não vou ver, o que que eu não vou conseguir, porque, presumendo que você calibra direito, e você não está trapaceando, eventualmente você vai piscar, eventualmente você vai piscar, até uma coisa, você jogou de uma só vez, Lucas? Joguei, foi, é, porque são umas duas horas de jogo, e uma coisa que acontece, é que, eu no começo, eu estava o tempo todo, cara, é, laranja mecânica, tá ligado? não, não, olho abertão e tal, segurando, não, mentira, não cheguei a segurar com a mão, mas eu estava, tipo, com o olho bem arregalado, assim, porque eu queria ouvir, né, terminar, eu não sei se chegar a terminar, algumas cenas, como tu falou, eu estava super investido, e eu piscava, não, não, caralho, eu queria saber o que que é, o que que é, entendeu, o que que estava sendo falado ali. e o que acontece, eu não acho, eu não acho que é pensado no design nesse nível, mas é uma recomendação fácil, que tentem jogar de uma vez, porque o que acontece, é claro que as coisas que começam a acontecer mais pra frente, são as coisas que é quando, quando o negócio começa a engrenar, né, quando o negócio começa a ficar mais interessante, só que se você está jogando direto desde o começo, especialmente fazendo, como eu e o Lucas fizemos, de estar desde o começo tentando piscar muito pouco, quanto mais você avança, mais você vai querer piscar, tinha um momento, que eu não queria perder de jeito nenhum, que eu estava, meu Deus, eu estou sentindo uma coceira no meu olho, eu preciso piscar agora, eu preciso piscar, eu perdi momentos, que eu queria muito ter visto, que eu queria ter muito visto, que mais iam me dizer, e plá, eu pisquei e perdi, e depois eu estava ali na frente, o que eu, eu achei que foi um efeito, como eu falei, eu não tenho como afirmar, com certeza, que, que isso foi planejado, por parte de desenvolvedores, mas foi muito interessante, ver isso acontecendo, de ficar progressivamente mais difícil, conseguir ver as cenas, até o fim, sempre. Eu, eu, a minha experiência, eu acho que foi bem similar, com a do Heitor, eu acho que, no final eu estava, tipo, até com o olho um pouco ardendo, porque eu estava muito, sabe, com o olho arregalado, eu acho que eu até exagerou, eu fico, meu Deus, porque tem cenas, e é isso que o Heitor falou, não tem nada, tipo, relacionado a, nenhuma cena vai ter alguma coisa, que vai bloquear, ou deixar de, vai bloquear, ou vai te adicionar alguma coisa, em relação a progressão, né, é tudo sobre a história, que ele quer contar, mas eu acho como, e talvez isso, né, seja um pouco clichê, esse ponto, mas a forma que ele une, essa mecânica, esse verbo principal, de piscar, para como a história, vai progredindo, cara, eu achei, extremamente lindo, sabe, muito emocionante, especialmente algumas coisas, que ele faz com o próprio verbo, algumas pequenas subversões, que ele faz com o próprio verbo, que cara, me pegou de uma forma, que eu não esperava, eu lembro que eu tava, eu acho que eu tava trabalhando num vídeo, e aí eu falei, vou parar um pouquinho, que eu queria jogar alguma coisa, e eu vi que era coitinho, ah, vou jogar isso aqui, eu terminei o jogo em prantos, cara, eu tava soluçando, de tanto chorar, foi o meu caso, eu sou uma pessoa já chorona, pra ser, ah não, eu chorei, pra cacete, aliás, é a grande ironia aqui, né, quando você chora, você tem que piscar menos, né, seu olho fica hidratado direitinho, quando eu comecei a chorar, ficou mais fácil segurar as piscadas, mas não, eu chorei, pra cacete, especialmente mais perto do final, eu, ele tem algumas outras interações, né, ele tem algumas pequenas escolhas, ele tem, coisas como, ah, o seu personagem começa a desenvolver, um certo interesse por desenho, por pintura, e pra você fazer pintura, é meio, você usa o mouse pra, olhar algo no cenário, por exemplo, a primeira coisa que ele tem, é desenhar um barquinho de brinquedo, que ele tem, e aí você põe o mouse em cima do barquinho, você pisca, e aí é como se ele, grudasse na memória, o desenho daquele barco, e aí você arrasta o mouse, pra cima de uma tela, pisca de novo, e aí é assim, que o desenho é colocado ali, e essas pequenas escolhas, eu acho que são muito mais, uma questão de, como você quer interpretar, o seu personagem, e eu acho que também é uma questão, de como você quer interpretar, o que você tá sentindo, daquelas pessoas, da sua relação com a sua mãe, porque entrando bem de leve, porque eu acho que é um jogo, que vale a pena ser visto, por conta própria, é a sua mãe, que motiva muito, por exemplo, o seu interesse no piano, e ela tem os motivos dela, ela explica um pouco, da relação dela com o pai dela, por exemplo, e como você interpreta, essa motivação da mãe, se você interpreta como, um incentivo, se você interpreta como, pressão, é de fato, é a sua leitura da situação, e o jogo te dá, um pouco de leniência, em como você quer, levar isso adiante, vai permitir você, ver de vez em quando, algumas coisas, um pouquinho diferentes, assim, numa cena, mas ele tem, uma história específica, que ele deseja contar, e você vai ver, essa história, é isso, não é um jogo de, faça x escolhas, e obtenha o final 1, faça x escolhas, e obtenha o final 2, não, não é essa ideia, que tem o final, que o seu olho, caiu, é, pode falar, não, não, por favor, não, é que tu, eu acho que é isso, tipo, ele quer que tu conte uma, ele quer que tu veja, essa história que ele quer contar, né, mas eu sinto que, esse lance, né, da agência, dessas pequenas escolhas, que ele te dá, eu, eu gosto muito, né, porque eu sinto que, não precisa ser essa coisa, sobre final A, ou final B, e, né, sobre Chacar, não foi, não foi, não foi, tem muitos jogos que são sobre isso, né, sobre tu, interferir na história, e moldar o final, e ter uma coisa que vai mudar significamente, o que que tu vê lá pra frente, e esse jogo não é sobre isso, é sobre tu acompanhar a história, mas eu sinto que é isso, né, o que que tu sente do personagem, como tu molda isso, de formas pequenas, acaba sendo muito significativo, porque eu acho que fica muito mais orgânico, sabe, fica muito mais natural ali, a forma como ele insere as tuas pequenas decisões na história, e, e como ele interpreta essas decisões, pelo menos no meu caso, eu imagino que, eu não sei como tu interpretou essas pequenas decisões, eu acho que é, cara, é, é muito legal, né, são, são pequenas decisões, mas eu acho que elas são muito, pra mim, pelo menos elas, elas foram muito significativas, assim, como elas foram, a moldando o que que tu vai vendo um pouco mais pra frente, ou como tu enxerga alguma coisa um pouco mais atrás, quando tu vai avançando, nesse jogo que é curto, né, então, eu, eu, eu sinto que, no piscar, nessas pequenas escolhas, ele meio que acerta de uma forma, pô, pra mim, de uma forma que, que, que mexeu muito comigo, muito mesmo, assim, sabe, tipo, meu, ok, eu, 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 Eu interpretei uma pequena escolha dessa forma É assim que a gente vai te mostrar no jogo agora Pô, pegava assim, eu ficava, ai meu Deus Ai meu Deus, eu vou chorar, e aí foi tipo assim Foi indo, 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 e no final Mano, eu tava tipo assim, caramba Mano, eu tô chorando muito, velho, isso Me afetou muito, né, muito E tipo assim, eu não vou dar spoiler Nenhum, não vou falar sobre o que acontece Mas foi tipo, uma coisa, não é como se fosse Uma coisa, meu Deus, tu sai deprimido Desse jogo, entendeu Pra mim foi uma experiência gostosa Apesar de eu ter chorado, eu sou uma pessoa que eu gosto De chorar, eu me sinto mais leve depois, dependendo Do choro, né, no caso, sei lá Uma coisa que tu gosta, então Eu fiquei muito surpreso, porque eu nem Sabia da existência desse jogo E aí eu vi o tweet do Heitor, e aí eu Fui, eu vi que eu tinha no share Do Bruno, inclusive, né, aí eu joguei E eu falei, não, vou comprar, eu gostei muito Vou até, vou comprar porque eu quero apoiar, né Então eu fiquei muito surpreso Basicamente por todos os aspectos do jogo Sabe, foi tipo, me pegou de uma forma que eu Não esperava, sabe, não esperava mesmo Isso que você vai falar da tristeza É porque ele tá Tá abordando um material Que é um pouco triste Existe uma, existe tragédia Que ele aborda ali Não é só sobre isso, mas existe Tragédia abordada ali Mas eu acho que a principal Coisa que eu tirei dele No final, eu acho que foi muito Muito positiva, na verdade Porque é até uma questão de Ah, mas por que ele faz esse controle Do piscar, né, porque Até existiriam maneiras de você Acho que simular essa ideia de Por quanto tempo você consegue Segurar algo até Até você não aguentar mais E seguir em frente, sabe Poderia ser uma coisa mecânica de Aperte os botões na ordem Que eles estão acontecendo E quando você errar Você não vai seguir em frente Mas eu acho que Deixaria menos orgânico E faria você poder prestar Menos atenção na Nas cenas ali em frente Mas porque eu também acho que Justamente por conta dessa questão Vamos dizer, um pouco mais poética Do ato de 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 Ser muito fácil você perceber Como a vida está passando Rápido Quando você não para Para prestar atenção nela Ou talvez quando você começa A ter o seu olhar Muito voltado Só no por vir Só quando você está Com o olhar voltado Nas suas ambições Quando você está com o olhar Voltado no próximo objetivo No que vai acontecer no dia tal Mas não no que está acontecendo Exatamente aqui, agora Ao seu redor E como é fácil Isso criar a ilusão De que As pequenas coisas As coisas meio mundanas Que estão acontecendo Todos os dias Como se elas fossem Um intervalo Até alguma coisa grande E que na verdade É que a gente sabe Que não A vida na verdade É só composta Desses vários intervalos E eu acho que o jogo Está ali para justamente Lembrar como Essas pequenas coisas Porque é isso Todas as cenas que você vai ver São extremamente simples São a vida de uma pessoa Meio que extremamente normal Mas é a questão De você aproximar A lente o suficiente É a questão De você chegar ali Perto o suficiente De qualquer um único indivíduo E ver que Se você olhar Perto o suficiente Você vai ver Uma riqueza sem igual Meio que Todo mundo de perto O suficiente É meio incrível Sim E tem um Desculpa Terminou Terminou Pode falar Pode falar Não, não termina Juro que pode terminar E eu acho que Vai variar De pessoa para pessoa Eu não sei Como vocês dois Se sentem Com isso Eu não sei Como quem está Ouvindo a gente Se sente em relação A isso Mas o jogo também Acaba tocando muito Assim na questão De O que é Uma vida Que teve valor O que é Uma vida Que foi importante O que é Ter vivido Uma vida Que valeu a pena E óbvio que Puta Essa discussão É tão antiga Quanto A consciência humana Desde que a gente Se entende Por indivíduo Que está ali Para além de Copular E comer E cagar A gente tem Esses questionamentos E várias outras coisas Que vem atralada A isso Que aí são mais Relacionadas Acho que a certas Valores culturais Que vão mudar De área para área Mas é O que é criar um legado O que é Ter tido valor Para os outros Ao seu redor O que é Ter tido alguma importância E Isso pode ser Uma pressão Muito grande Isso pode ser Uma pressão Muito grande Porque justamente Pode fazer você Simplesmente Viver nesse Nesse ideal E nunca O aqui E também pode Criar uma enorme Frustração Porque As pessoas Que vão alcançar Esse status Se é que esse status Existe exatamente De maneira tão concreta Assim São mínimas São mínimas 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 E mesmo Quem é lembrado É realmente lembrado A gente não Conheceu de verdade Essas pessoas Que são lembradas Tem muitas outras coisas Emboladas Nisso Mas É muito fácil Você ser Absolutamente Alvejado Por Frustração Eterna Porque Várias das portas Que poderiam te levar A esse suposto Ideal Objetivo Que você Colocou Como sendo aquilo Que traria valor Para a sua vida Nunca apareceram Na sua frente Por uma série De fatores De Cara Você nasceu Num lugar No qual Isso não é possível Você não teve sorte Na verdade Na maior parte Das vezes Acaba sendo sorte Mesmo No fim das contas Mas A Sei lá A oportunidade Apareceu Na hora errada No momento errado E E eu acho Que a gente vive Em tempos Nos quais É mais fácil Ainda Sentir a pressão Disso Nos quais Meio que Tudo é uma competição Bizarra Assim Da foto Que o seu amigo Posta no Instagram Da viagem incrível Que ele está fazendo Que você Nunca teve Grana Para fazer Até Toda cultura De Pessoas Que parece Até Uma cultura Que parece Ter uma métrica Exata De sucesso Ou de fracasso Tem esse número Maior Aqui E você é Melhor Do que o outro Receba Esse negócio Aqui E você é Melhor Do que o outro Estude Nesse lugar Aqui E você é Melhor Do que o outro Acho que a gente tem Tantas e tantas armadilhas Para dizerem Para a gente O tempo todo De A minha vida É totalmente Sem importância Uau A minha vida Foi um desperdício Ou Eu já não aproveitei O tempo Que eu tinha Para fazer Tais coisas Ainda mais Com essas Porcarias Motivacionais De Tenha seu primeiro Milhão Com 25 anos E Coisas assim Eu Eu sinto que a gente tem Um monte de armadilhas Para dizerem Para a gente O tempo todo O que é a sua vida Qual é o valor Qual a importância Que você tem E óbvio que há importância Óbvio que há valor Porque todas essas coisas No fim Talvez sejam as mais Sem importâncias E as coisas Realmente Mais impactante Valiosas Estão justamente Naquilo que eu descrevi Como Esses intervalos São as suas Pequenas relações Com as pessoas Próximas É esse dia a dia E eu acho que esse jogo Resgata tudo isso Mostra Por que isso É valioso E importante Ao mesmo tempo Que te lembra O tempo todo Mas cara É breve E pode ser Muito breve Então olha com cuidado Porque você vai piscar E vai ter ido embora E por isso Como é algo Que eu Que me pega Que eu valorizo muito Que me causa anseios Que me causa Ansiedade Eu acho que a maneira Como ele aborda E como eu falei Eu acho que termina De maneira muito positiva Foi muito bom pra mim Muito, muito, muito Muito bom pra mim Enfim, não sei Eu saí rambling Lucas, você concorda? Você acha sentido? Eu acho que foi lindo O que o Heitor falou Não sei se tu concorda Eu tô, caralho Tô tipo Porra Nossa Mas eu concordo Eu concordo com Absolutamente tudo Que tu falou Eu acho que Sobre esse lance De como a gente Vive num contexto Que é isso, né Toda competição Tudo é tipo assim Caralho, mano O que eu tô fazendo de errado, né Nada que eu tô fazendo Aqui tem valor, então E eu acho como esse jogo Aborda isso Cara, é É incrível E é uma mensagem positiva Eu tava Quando eu joguei ele Eu tava meio pra baixo Inclusive Eu tava meio assim Putz, mano Tô meio pra baixo E Mano, eu saí dele Sem sacanagem Eu acho que eu joguei ele Segunda Eu tô Mais leve desde segunda-feira Assim Como tu falou, né Isso vai afetar Isso muda muito De pessoa pra pessoa Eu não sei como vai ser A experiência das outras pessoas Mas eu saí do jogo Mais leve, mano Eu saí do jogo Tipo Mais tranquilo E eu acho Exatamente Pela forma Que ele lida Com isso Tem uma parte Específica Que eu não vou citar Que é tipo Uma virada da história Que é o que uma personagem Fala Sobre esse lance De vida E como as pessoas Se enxergam E etc Que eu fiquei Porra Que legal O que tá acontecendo Nesse jogo, né Então eu fico até Um pouco frustrado Porque eu não quero Dar spoiler Eu acho que é o tipo De jogo Pelo menos pra mim Foi isso, né Eu fui sem entender Fora a premissa básica Que o Heitor falou Eu fui sem entender O que que era o jogo E foi Porra, muito foda Então eu não quero Dar spoilers Mas é Basicamente Eu nem tenho muito mais Pra complementar Pra além do que o Heitor Diz Porque eu acho que o Heitor Encapsulou bem O que eu senti Com o Before Your Eyes, né Então É Ah, perdão Eu não queria Te ter interrompido Aquela hora Não, mas Basicamente O que eu ia falar Pô, tu falou bem mais Eu só ia citar Essa parte Da personagem Que ela fala uma coisa, né Que eu acho que Encapsula bem Esse lance de O que que a gente vê Como valioso Ou deixa de ver Como valioso A gente vê, assim Do nosso ângulo Tipo, ah, cara O que eu tô fazendo Não é valioso Não importa pra ninguém E vir outra pessoa E falar, cara Não, na real Isso aqui Pelo menos a minha visão De outra pessoa de fora De como eu me sinto Na verdade Não é nada disso, né A gente perde a percepção Um pouco das coisas Perde o que que Importa ou não Por isso que tu falou, né A gente sempre tá vendo Essas ambições pra frente A gente sempre tá vendo Aquela meta, né E não tá vendo O que tá acontecendo Nesses intervalos Então, é Eu sinto que esse jogo É muito legal Eu não esperava E, mano Eu recomendo demais Assim, do que que é possível Recomendar esse lance de valor Que é uma coisa que eu quero Citar nesse podcast também Sobre o lance de valor Esse jogo é barato Ele tem um Eu tenho um valor Bem de boa É 20 reais Se eu não me engano Que ele tá no Steam E se eu não me engano Ele só saiu pra PC Tu sabe se ele saiu Pra outra plataforma, Heitor? Eu acho que ele é só PC Acho que é só PC, né Eu acho que ele é só PC Até porque tem isso, né Eu acho que dá pra tu jogar Sem a webcam Eu acho que tem uma opção No jogo Pelo que eu tô lembrando agora Existe uma opção Mas o jogo fala Cara É com a webcam Esse jogo foi feito Pra se jogar com uma coisa Detectando quando tu pisca, né Eu acho que na opção lá Que tem, se eu não me engano Fora Sem ser com a webcam É tipo Deve ser alguma coisa Meio que automática Ou que talvez faça Com algum comando Mas não tem o mesmo Pra mim Imagino que não teria O mesmo impacto, né É Quando você liga Ele mesmo fala Olha, dá pra você jogar Sem a câmera E É uma possibilidade Acho que até por questões De acessibilidade Tá ali no jogo Mas eu acho que é É parte do negócio Que você não vê Todas as cenas completas É parte do negócio Que você perder algumas coisas E tudo bem Sabe Você não vai Você não vai pegar tudo Tudo, tudo Mas é como eu falei Eu sei que tinha umas pessoas Nos fóruns falando Que usaram Aplicativo pra usar o celular Como webcam E deu certo Fica tipo uma mini dica Quando você estiver configurando A câmera ali no começo Tem uma hora que ele pede Pra você dar umas piscadas Intercaladas Pra ver se ele tá pegando tudo Mas nessa hora Além disso Fica olhando de um lado Pro outro também Porque se ele estiver Hipersensível Olhar de um lado pro outro Ele entende como uma piscada É Aconteceu com uma hora Eu fui fazer assim Que eu fui espirrar E aí passou Eu fiquei Eu só fui espirrar Eu tive umas vezes Que eu só E eu nem me enxergar Eu só virei o olho Um pouco pro lado E ele achou Que eu tinha piscado Então só Uma pequena dica Como falaram Tá 20 reais No Steam Eu acho que é um jogo excelente Eu gostei demais dele É Eu também Eu também recomendo muito Se você puder assistir Fica aí a recomendação Tô muito animado Pra jogar ele Eu já tava pelo conceito Quando o editor Tinha falado dele A princípio Só que meio que eu Tipo Ah putz Vou jogar hein E é aquele Né Mas depois Agora Fica difícil De deixar passar É Só repetindo o nome Before your eyes Perguntaram O que acontece Quando pisca Basicamente Se tem um metrônomo Na tela Passa pra próxima Parte da história Porque perderam o início É basicamente isso Então É o que o editor Falou um pouco De cara Pisque E a sua vida Vai passar Enfim Esqueci como é que é O negócio lá Diante dos seus olhos Diante dos seus olhos Exatamente Deu um branco Porque Meu Deus Mas é isso gente Eu acho que Before your eyes Tem alguma coisa que tu queria complementar Hitor? Porque eu acho que tu Cara Tu encapsulou muito bem Não Então tá bom Tem alguma coisa que tu queria falar Sobre o jogo Além disso Chico Tu quer Alguma pergunta Alguma coisa Não Acho que É isso Então rapidamente Só agradecer O Math DP Pelos sete meses De Prime Enquanto a gente tava conversando Ele deu sub Muito obrigado Faz muita diferença E agora Na verdade Eu queria falar Sobre outro jogo Sobre outro jogo Sobre um estúdio Que traz muitas emoções à tona Pelo menos com a minha experiência Com esse estúdio Que eu já tive muitas emoções De tipo Querer jogar o controle na parede Ou ficar com muita raiva De um boss E tal Assim Que é From Software Que é O Sushi Tá nessa Oi? Software de onde? Você conhece esse estúdio? Você conhece esse estúdio, Sushi? Você já ouviu falar? Não Ele é meio pequeno, né? Ele fez uns jogos indie Tipo Dark Souls Eu lembro disso É, não conheço É só de um pessoal Tem um público meio escroto Não joga Mas o Sushi Tá nessa Nessa aventura Nessa jornada De jogar Pelo que eu entendi E aí, por me corrigir Se eu estiver falando besteira Sushi Jogar todos os jogos Da From Software Em ordem de lançamento É porque Não, não Eu só ia perguntar Primeiro Por que você decidiu Entrar nessa jornada E eu queria perguntar Qual o primeiro jogo Da From Software Que eu não tenho ideia Qual é o primeiro Primeiro Eu caí nessa jornada Porque eu queria justificar A fortuna Que eu estou gastando Comprando todos os jogos Da From Software Versão física Ai meu Deus É A From Software Explicando assim Mas Para Um público Talvez aqui Do Nautilus Que não me conhece De jogabilidade Eu sou muito fã Dos jogos Recentes Da From Software Principalmente Souls E É um estúdio Um dos Uma das coisas Que me fizeram Voltar A jogar videogame Entre aspas Porque eu passei Alguns anos Sem jogar videogame Na era do PS3 360 Eu Videogame né Jogava Tanto Há tantos anos Atrás Será que eu volto Ai eu estava Pesquisando Para saber Se eu comprava Um 360 Um PS3 Na época E eu vi um tal De Demon's Souls Nossa Jogo estranho né Jogo diferente Que loucura Parece legal E acabou Que eu fui Para o PS3 Na época Por causa dele E ai eu joguei Amei o jogo Essas coisas todas E sou um grande fã Até hoje E é um dos meus Estúdios favoritos Aí eu pensei Por que não Comprar os jogos Que tem a ver Com essa pegada Porque uma coisa Que muita gente Não sabe É que A From Isso é comum Em tecnologia né Mas eu acho que A From Ela vai para um nível Mais extremo Que é um estúdio Que se reitera muito Ela meio que faz Dois jogos Há 20 anos A sensação É quase essa Porque o primeiro jogo Respondendo a sua pergunta Lucas É um jogo chamado Kingsfield Ah eu acertei Eu botei Porque eu Eu lembro que Eu acho que o Ricardo Tinha comentado Que seria o Kingsfield Mas eu não tinha certeza Se era o primeiro jogo De fato da From Eu botei na tela Bem esteticamente Né Pô O Kingsfield O primeiro Kingsfield O primeiro jogo Da From Que era uma empresa De software Para escritórios É E por algum motivo Natasha Zin Fundador da From Software Ótimo nome Natasha Zin É Pensou Por que não Videojogos É o passo lógico Depois de escritório Exato E E aí tem uma curiosidade Que é Que acaba sendo importante Para entender Como o Kingsfield Funciona Kingsfield Ao primeiro RPG Completamente em 3D É Em primeira pessoa Especificamente Talvez É Porque na época Por exemplo Saiu em 94 Na semana do lançamento Do Playstation 1 Kingsfield Nessa Nesse mesmo ano Em 94 Saiu O Other Scroll Se não me engano O primeiro Other Scroll Que não era 3D Então nessa época Em 94 Quase não tinha jogos 3D Porque mesmo O Última Underworld Não é 3D Desse jeito Se bem que É de 94 O Última Underworld Eu não lembro agora Eu acho que é um pouquinho antes De cabeça Também não saberia dizer Mas ele também Não é completamente 3D Os inimigos São 2D igual Doom É Doom mesmo Não era Completamente 3D E O Kingsfield Primeiro Kingsfield Era Completamente 3D O jogo Cenários Inimigos Os itens Que você pega No cenário E Múltiplas coisas Só que Eles eram ambiciosos demais Pro Playstation 1 Em 1994 Então Eles tiveram que limitar Uma coisa na produção Do jogo Que é uma limitação Que o Playstation 1 Teve a vida inteira dele Que era renderizar Um cenário Na frente do jogador Silent Hill A alemina Que tanta gente gosta E O clima Que as pessoas Pensam em Silent Hill Tá lá por limitação técnica Eles não conseguiram Fazer renderizar Boa parte da cidade O próprio Crash Tinha um bagulho Assim também De como eles limitavam Um pouco a visão do jogador Pra renderizar O que eles queriam fazer É engraçado Pensar jogos Que usaram isso Pra história O primeiro Homem-Aranha De Playstation A história É que algum vilão Soltou um gás Venenoso na cidade E é por isso Que é tudo verde Na parte da rua Embaixo Você não pode pisar Uau Além de coisas Como você sabe Você joga Mario 64 E aparecem objetos gigantes Na sua frente Donkey Kong 64 Não dá pra enxergar direito Botões que você quer atingir E era Os consoles dessa época Todos tinham Essa questão De o quão longe Você pode observar Coisas Mas o interessante É que eles Pegaram essa limitação E tentaram colocar Assim como Os jogos que você citou Tentaram justificar Tematicamente Eles tentaram Justificar Mecanicamente Não Não dentro Não necessariamente Justificar Mas criar uma jogabilidade Em cima disso Que usasse Essa limitação E ela começou Como uma Consequência E eles aprenderam A ver Algo interessante Naquela limitação E Então como é que era O jogo Você não corre Você só anda E você vê muito pouco Na frente do seu personagem Porque ele não consegue Processar Rendezar rápido Então tudo no jogo Parece que é em câmera lenta No primeiro Kingsfield Por causa dessa limitação Então o que eles colocaram No combate Estamina Você tem uma barra de estamina Para os seus ataques Que não eles Que inventaram isso Obviamente Porque você tem jogos Que precedem ele Como Secret of Mana Que tem uma barra de estamina Para os seus ataques Então é A barra de estamina Do Kingsfield Na verdade é bem próxima Do Legend of Mana Do Secret of Mana Que é só uma barra De porcentagem de dano Então se você A barra está cheia Você causa 100% do dano Se ela está tipo 50% cheia 50% do dano É bem semelhante A do Secret of Mana Só que Somando você ser lento Com os inimigos Serem lento Ele tem muito foco Em que? Contornar os inimigos E bater nas costas dele Porque os inimigos Vão demorar Para contornar para você Então ele cria Uma dinâmica Para quem já jogou Sei lá Dark Souls Ou Demon's Souls Muito familiar Que é Eu vou contornar esse inimigo E vou bater nas costas dele Lá no Demon's Souls Barra Kings E Dark Souls Por causa do backstab Mas a lógica A dança Acaba sendo a mesma De bate Afasta Para recuperar a estamina Contorna Bate nas costas Eu estou passando na tela É bem isso Que o personagem está fazendo Bate Volta Da volta Que é bem De vários dungeon crawlers Eu não sei Se você jogava assim Também Sushi Mas por exemplo Até mesmo Coisas como O Legend of Greenrock Eu jogava assim Bate Anda para o lado Para o inimigo Andar no quadradinho Que você estava Bate Anda para o lado Aí o inimigo Anda no setavo Então é sempre esse balé De bate Afasta Espere o inimigo andar Bate Afasta Espere o inimigo andar Eu não vou querer entrar Na bolha Que ia falar De dungeon crawlers Porque quando eu estava Jogando os Kingsfields Muita gente Porque eu estou jogando Tudo em streaming Fazendo streaming Jogando todos os jogos da From Muita gente chegava Tá, mas que jogo é esse? De console que é? E muita gente que Sei lá Não jogou dungeon crawlers Em primeira pessoa Que era Moda no final dos anos 80 Começo dos anos 90 E tal E meio que não Testemunhou Digamos assim Esse gênero E hoje em dia Você falar dungeon crawler As pessoas pensam em 15 coisas diferentes Porque Várias vertentes Cada um foi por um caminho Mas a pessoa fala Mas tá em primeira pessoa Diablo é top down Então o Diablo Saiu disso Mas é É outro negócio Ah não Mas eu O É Sei lá E o Wizardry Não é assim Mas a gente Ele foi Tem tipo umas 15 vertentes De dungeon crawler E Kingsfield Ele é um dungeon crawler É um adventure Em primeira pessoa Onde você tá numa dungeon O primeiro especificamente Que o seu foco é Descer andares E explorar esses andares É Que é uma das vertentes De dungeon crawler Que lembra muito Eye of the Beholder Que era a vertente Em tempo real Que muitos desses dungeon crawlers Da época não eram em tempo real O Kingsfield é E É muito interessante Ver que em 1994 O primeiro jogo do estúdio Já tem um fio de algo Que o estúdio é famoso Por fazer hoje em dia A história também Ela Acontece por uma cutscene No começo E o resto da história É por NPCs Que você encontra Num cenário Meio que hipocalíptico No sentido de que Coisas ruins aconteceram Quase ninguém tá vivo Pra contar aquela história E você descobre Essa história Pelas poucas pessoas vivas Que você encontra Pelo caminho Bem semelhante Aos jogos recentes Da From E é muito interessante Ver isso Nos jogos antigos dela E ver como Ela foi iterando E melhorando Essa lógica Por exemplo Que nem eu falei Que ela foi transformar Essa limitação em estilo O Kingsfield 2 Você corre Por exemplo Você agora pode correr Porque eles conseguem Renderizar mais E agora não é Mais numa dungeon Que você só desce Agora é numa ilha Que você explora A ilha toda Tem parte fora da ilha Tem 90% é dentro da ilha Mas tem parte fora da ilha Então Acaba sendo mais dinâmico O jogo E ele acaba tendo Um sentimento mais Metroidvania Entre aspas Ou mais Zelda De que você tem que explorar aqui Aí você vai naquela vila Conhece uma pessoa Que você vai num outro lugar Tem uma dinâmica Mais interessante de exploração É o 3 É num reino É num reino inteiro O 3 E é muito mais ambicioso A exploração dele É gigantesca É Sobre isso Sushi Assim Uma vez que você Sei lá Se você desvenda Mais os acontecimentos Do jogo Ele tem alguma trama Um mundo interessante Ou é só uma desculpa Pra você fazer alguma coisa Não Eu não acho que o mundo Seja interessante o suficiente Pra justificar Ou até mesmo Pra preencher Assim Eu pra mim Eu gosto muito De Dungeon Crawler Eu gosto muito De exploração Em videogame Assim no geral Eu amo Metroidvania por isso Um dos motivos Que eu gosto tanto De Souls É que os bons Souls Tem mundos interessantes Pra você Explorar mesmo Andar Achar áreas secretas Encontrar segredos No jogo E coisas do tipo Eu gosto muito disso E eu acho Que eu sou até Meio que Mais Do que o Comum Talvez Porque eu adoro Passagem secreta Mesmo que elas sejam Escrotas Porque por exemplo O Heitor Eu acho que jogou Greenrock Desculpa A gente Tô bem rapidinho Sushi É um negócio Que já aconteceu Uma vez Quando a gente foi gravar Sabe aquele Pocadinho Que dá pelo Discord Não tem como arrumar Não é É Não Mas o meu áudio Tá de boa Só pega no Discord Meu áudio Tá de boa É não Eu tô ligado É só perguntando Se tinha que fazer Alguma coisa Só porque alguém comentou Mas eu comentei no chat Falei gente É o Discord Eu acho que não tem como Vai ter que Por algum motivo O nosso computador Não gosta do Discord E a gente grava de boa O meu áudio Que eu vou mandar Pro Lucas Vai estar de boa Mas aqui fica estranho Não tudo bem Tranquilo Só pra confirmar mesmo E pra mim Tá de boa Se alguém tá Muito incomodado Com isso no chat Eu peço pra ouvir Depois no feed Que aí não vai ter esse problema Pode continuar Tu tava falando Do Legend of Greenrock É Eu joguei o primeiro Eu adoro o primeiro Eu acho muito bom Aquele jogo Você não jogou o 2? Eu não joguei o 2 Putz Se você gostou do 1 Você tem que jogar o 2 Heitor Porque o 2 É o salto do Kingsfield Que o primeiro Greenrock Ele é numa dungeon Que você vai descendo Os andares E o segundo É numa ilha Exploração aberta Com múltiplas dungeons E tal E é muito Eu achei que era Tipo descer uma dungeon De novo o 2 Não E o tipo O 2 Tem um mapinha Que você preenche ele Com anotações Então Desculpa ser na tangente É que eu amo o Legend of Greenrock Eu vou vender ele um pouquinho O Legend of Greenrock Você tem muitos puzzles Ele é muito focado em puzzles Em muitos momentos E você pode Abrir o mapa O mapa ele vai preenchendo Conforme você explora Então ele só tem o que você sabe Você pode clicar no mapa E anotar Coisas no mapa Então você vai achar Porta Porta trancada Que você não vai conseguir Abrir de cara Puzzle que você não vai entender Placas com idiomas Que você não sabe ler Que você só vai aprender Com mais contexto E tal Tem muita coisa Pra reexplorar no Greenrock Mas a parada Que eu queria comparar é No Legend of Greenrock Tem muita parede secreta Né, Hitor? Sim Às vezes até você tem que olhar Qual é a pedrinha Que você tem que apertar ali Pra abrir a porta Ou coisas assim É muito fácil passar Não, é muito legal Até porque volta e meia Assim, se você achar Melhor pra você Se você não achar Normalmente não é Caminho crítico Normalmente Então eu acho De boa No Greenrock 1 Eu acho que tem Uma única passagem secreta Que é obrigatória E o jogo te dá dicas Pra você achar ela Mas a maioria é opcional Mas eu tô perguntando isso Porque tem muita gente Que não gosta disso Do Greenrock Ter isso de Nossa, eu tenho que Andar olhando na parede Pra ver se eu vou ver Uma pedrinha solta Pra clicar na pedrinha Pra ter uma passagem secreta Pra talvez ter algo Que vai encaixar na build Que eu tô fazendo Porque é um RPG E blá 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 E Kingsfield Tem muita parede secreta Então Eu até falo Com o simulador De esfregar a cara Na parede Porque Eu tô sempre andando Olhando E clicando Apertando X Interagindo com a parede Pra ver se eu acho Uma passagem secreta É, batendo nela mesmo É E quem vê Quem chega no streaming Comigo fazendo isso Fala Caraca, que jogo insuportável Você tem que ficar fazendo isso De ficar arrastando a cara Na parede Não, é que eu gosto De achar passagem secreta Mesmo que eu não vá usar O que eu encontro Eu tenho uma satisfação De encontrar Coisas escondidas No jogo Assim De sentir que eu tô Quebrando o jogo De alguma forma E eu gosto muito Disso nos Kingsfields A sensação de exploração Pra mim é muito satisfatória Que eles dão E o combate Pra época Eu acho que funciona Muito bem Porque eu acho que combate Primeira pessoa Não funciona No geral assim Pouquíssimos jogos Funcionam E quando funciona Tipo É ok Não é tipo Nenhum Wow Caralho Que combate foda Sabe Você não vai achar Um Devil May Cry Em primeira pessoa Em sensação De satisfação No combate E pra 94 95 96 Que é a Kingsfield 1, 2, 3 Eu acho que eles Têm uma dinâmica De combate Muito legal Pra um jogo Em primeira pessoa Pra época Então Ele foi meio que Um sucesso cult E poucas pessoas Jogaram E normalmente Quem jogava na época Gostava bastante Ele ainda tem aquele aspecto Meio Solitário Claustrofóbico Tenso Um terror Sem ser terror De Souls Assim Nos Kingsfields Então Por esses motivos Assim Eu acho bem interessante Estar jogando Esses jogos antigos Da From E conhecer Esse legado Dos jogos antigos Dela Que vem até pra hoje Principalmente Quando você vai Pro Shadow Tower Que é um dos Jogos aí Do começo Da vida Da empresa Como desenvolvedora De jogos Também Que esse Eu até brinquei Num vértice Eu vou brincar Aqui com vocês Agora Eu vou citar Que alguns elementos Do jogo Vocês Me digam depois Não preciso me interromper Me digam depois Qual gênero Ou subgênero Você acha Que esse jogo Faz parte Ok Vamos lá O jogo Ele é Dark Fantasy Ele tem uma barra De estamina Ele tem um botão Pra segurar escudo O foco em contornar É inimigos Ele tem história obtusa Contada por NPCs E documentos Que você encontra Pelo mundo Ele Não tem um sistema De level tradicional Você não tem level O que você tem É Você vai achando Ao longo do jogo Frascos de alma Que você pode usar Pra comprar Atributos específicos Como Mais vida Ou mais estamina Estamina encher mais rápido Dano mágico Defesa E coisas do tipo É Que mais Você tem O último chefe anticlimático Que é mais temático Do que combate É E muitas outras coisas Que eu não consigo lembrar Agora de cabeça Essa é fácil É The Adventures of Cookie and Cream Exatamente Você está certo Eu estava pensando No jogo de plataforma Do Toy Story de PS1 Me lembro bastante Tipo Se você joga Shadow Tower Hoje em dia Você fica Caralho Demon É Demon's Souls Cara O Demon's Souls Ele era Um remake Quase De Shadow Tower Porque é uma coisa Que eu não citei O Demon's Souls Ele tem 5 áreas Era pra ser 6 E a 6 eles não fizeram Porque não é tempo De desenvolvimento e tal O Shadow Tower É meio que Como se fosse Uma torre Que tem portas Dimensionais Que te conectam A os outros reinos Do mundo dos demônios São 6 reinos Igual seria Demon's Souls Que seu objetivo É chegar no final do reino Pra matar o demônio O chefe da região E tipo A maneira que você Se navega pelo mundo São meio que Como se fossem Umas lápides De teletransporte Igual o Demon's Souls Nossa Tem muito foco Em você encontrar Ferreiros E reparar as armas Caralho É muito Demon's Souls Cara O seu item de cura É matinho E cara Nossa senhora Pelo amor de Deus Sabe Tem aquilo que dizem Que sei lá Por exemplo Autores tem Uma só ideia Que eles escrevem Várias vezes a vida toda Só mudando um pouco É meio isso A From tem essa ideia E eles foram Refazendo e mudando Então A From Ela faz Kingsfield E ela faz Armored Core Porque um dos primeiros jogos Dela foi Armored Core Que é um jogo de Mecha E é a maior série dela Ela tem tipo 16 Armored Core Meu Deus Sem contar Outros jogos de Mecha Como ela tem O Gundam Unicorn Ela tem 3 jogos Em parceria com a Banpresto Que ela fez Com vários Mechas licenciados Que dá a marca Banpresto Ela tem tipo Muitos outros jogos de Mecha Sei lá Murakumo Ela tem Metal of Chaos Tem Muitos jogos de Mecha Ela já fez jogo de Mecha Com a Capcom Aquele Steel Battalion De Kinect Pra 360 Era dela Aquele lado O de Kinect que é Ah Não sabia Aquele era um desastre O Tog O Tog é da From O Tog O Tog da From Reckenslash 360 De Xbox original Da From Eu sempre quis jogar Esse jogo Então tipo Ela tem um milhão De jogos de Mecha E ela tem também RPGs Com barra de estamina Universo Críptico Com pouca história E Barra de estamina Sabe Então tipo Ela fez ali O King's Field 1, 2, 3 Pode continuar Espera Vou continuar sem o Lucas Continua Vamos falar mal dele agora Ela fez ali O King's Field 1, 2, 3 E aí fez o Shadow Tower Aí depois Ela fez lá Eternal Ring Que é a mesma porra Aí ela voltou Pra King's Field 4 Pra Shadow Tower Abyss Mas ela também fez Outros RPGs Só que em terceira pessoa Que é o Eternal Kingdom De PS2 Que é Souls É um RPG Em terceira pessoa Com combate Com foco em estamina Com lock on no inimigo E A exploração semelhante Sabe Então Eu falo meio Meio brincando E meio não brincando Isso Porque ela Obviamente Ela tem jogos diferentes Ela tem sei lá O Kuon Que é aquele jogo de terror Survival Horror de PS2 Ela tem sei lá O Togi Que é um Rankin Slash Ela tem Adventure of Cooking Cream Que é um jogo De plataforma Barra puzzle Co-op De PS2 Ela tem aquele Entity of Arms De 360 PS3 Que é só um JRPG E tal Mas eu acho que Tem vários estúdios Que se você Assim eles vão Especialmente como eles já existem Há muito tempo Eles vão ter particularidades Mas teve O Bruno Brincou no chat Tipo a Square Em algum momento Fazendo jogos parecidos De fato Tem uma fatia Que você pega da Square Que é RPGs com combates por turno Em universos de fantasia Com magias elementais Invocações E etc E tipo Eu acho que é meio normal Que estúdios Tenham a própria Sei lá Eid Que revolucionou Durante muito tempo Era só Tá aqui Mais um jogo de tiro Em primeira pessoa Tá aqui Outro jogo de tiro Em primeira pessoa E mais um jogo de tiro Em primeira pessoa E o que varia Um é 3D O outro tem Luz colorida O outro tem Uma Rocket Launcher Mais legal Sabe É tipo E eu entendo Porque eles são Um estúdio Que hoje em dia Um paralelo que eu posso fazer Que eu acho que faz sentido Pra muita gente É a THC Nortic A THC Nortic É uma publisher Que ela financia Muitos jogos pequenos Que não tem tanto lucro Mas ela financia Tanto jogo Que de pouquinho Em pouquinho Ela tem um bom lucro E eles mesmos Já falaram isso Em entrevista Que o plano de negócio Deles é esse A gente vai focar Em um milhão de jogos Que cada um Vai dar tipo Dez reais Aí no final Deu dez milhões Isso é afronta Só porque eu Eu tive que sempre fazer chip Porque eu sou mijão Isso é a THC Nortic Eu tô comparando Eu tô comparando O sistema de negócios Com a THC Nortic Com a From Sushi Sushi Mas presumindo Que isso não é O Embracer Group Lavando um monte de dinheiro É Sim Sim Porque a From Ela é um estúdio Sempre foi Até mais recentemente É um estúdio pequeno Que fazia Cinco Seis jogos Por ano Só que todos De investimento Muito baixo E quase todos De parceria Com alguma outra empresa E quase sempre Exclusivo De uma plataforma só Porque em vez Da gente colocar uma equipe Pra fazer o port É uma equipe fazendo Outro jogo já Então até O 360 E o PS3 Era só jogo exclusivo De Gamecube De PS2 De Xbox original De PS1 De Dreamcast Era tudo exclusivo Porque É muito engraçado Você olha No manual Do Shadow Towers Créditos É tipo Oito, dez pessoas Fazendo o jogo E eles fazem o jogo Tipo em oito, nove meses Eles vomitavam os jogos Então eu acho Que é por causa disso Que era tanto Tanta interação É tanto interativo Tipo Corre Próximo jogo Corre aí Ah já tem a engine Do Kingsfield Beleza Manda um próximo Disso aqui E vai Põe um robô agora Faz um com o robô Vai E por isso que eles fizeram Tipo o Echo Night Que é Um proto-awcum simulator Ele é um jogo Em primeira pessoa De exploração Só que sem combate Puzzles à Resident Evil Só que sem combate Então ele acaba sendo Basicamente um Alcum simulator De puzzles Assim Que é bem interessante Pra época Tipo em 97 98 que ele saiu Você tá me dizendo Que ele é o jogo Que veio antes do The Witness O que é The Witness The Witness É assim The Witness É o outro jogo lá É um walking simulator De quebra-cabeça Mas ele é mais Survival Horror Sem Ele é mais um penumbra Da vida assim Só que você Os momentos de monstros São mais É É É Encriptados Crípticos Crípticos Não São mais roteirizados Ah roteirizados Ah ok Os set pieces e tal Exato E assim Pra época eu achei bem interessante Falam que Eu não julguei ainda Mas falam que o Echo Night PS2 é ótimo Que Echo Night Por sinal Teve uma continuação Entre aspas Um sucessor espiritual No Deracine Deracine é Echo Night Só que em VR É Deracine é o que tem Os bonequinhos De 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 outra série Não tem os bonequinhos De outra série Ah sim Tem uma bonequinha Que faz um gesto De Bloodborne As pessoas acharam No mesmo universo De Bloodborne E aí depois tiveram Que falar numa entrevista Não gente É só um easter egg Pelo amor de Deus Para Tem Bloodborne 2 Vindo Meu Deus do céu Tá nesse nível É esse aí É Então Eu tô achando Muito interessante Essa jornada E tô achando Jogos ótimos É que eu não Talvez não daria a chance Se não fosse Pelo meu interesse Mórbido Essa é a minha curiosidade É porque Como eu gosto De jogo de exploração Como eu gosto De Dungeon Crawler Eu genuinamente Gostei muito De Kingsfield Assistindo a pessoa Pra falar Nossa que jogo lento Nossa tipo É um labirinto Essa porra Não sei o que lá Mas eu tava Mas eu tava Eu tava me divertindo Muito jogando jogos Achando as áreas Secretas Explorando e descobrindo Aquele mundo Não sei o que é a história Mas o mundo Eu acho muito interessante E o design de monstros Ó Vocês Vocês têm que ver O design de monstros Do Shadow Tower Os design de monstros Do Shadow Tower São incríveis O jogo tem tipo Uns 500 monstros Na verdade São 150 Igual Pokémon E é muito legal Pra época O design de monstros Do Shadow Tower Gente É muito legal Tinha um que é tipo Era tipo Um intestino Com bracinhos E um sorriso Mais feliz E lindo do mundo Eu vi aquela Aquela víscera andando Eu quero ser amigo Dessa víscera Olha a felicidade No olhar Desse ser Que é só Um intestino Com um braço Cara Eu taquei no Google Aqui Shadow Tower Game Monsters Eu tô vendo Tem um que eu gostei Que é só um cubo Com um rosto Aparecendo de um dos lados Chris Credo Tem um molusco Que tem uma carinha Muito bonitinha E as pessoas No começo falaram Sushi Contra o final De Shadow Tower Eu queria Desculpa Já to me alongando Muito aqui Mas eu queria Falar só brevemente Do final de Shadow Tower Pode falar O quanto você quiser Que Você tá explorando Toda a torre ali E descendo Descendo E eventualmente Você chega no fim E você encontra lá O suposto rei Que você vê citado Várias pessoas Citando várias vezes E você É só um cavaleiro É só um cavaleiro De armadura fechada Com a espadona gigante Anime na mão E você tá lá Lutando com ele E você derrota ele Ele fala Você luta bem Você merece ver Minha verdadeira forma O cara explode A armadura com o Ki E é um lagarto Aí o cara Viu um lagarto Bípede Com a espada gigante Na mão Que eu confesso Que eu achei muito bonito Aquele lagarto Pra PS1 em 98 Aí você derrota E você tá enfrentando ele Meio que no corredorzão gigante Assim Que o teto É como se fosse Uma pintura da Capela Sistina Assim Uma parada Uma visão meio religiosa Assim É bem bonito Pra PS1 e tal A textura Aí você mata o chefe E é isso E você tá preso No corredor infinito E eu fiquei tipo Andava pra um lado Andava pro outro Caralho Será que tem uma passagem secreta Que você não vê fim Pra nenhum dos dois lados Do corredor Caralho Aí o chat tava Seu chefe Pode falar Pode falar Beleza Tô há cinco minutos aqui Pode falar É só você andar Um dos dois lados É o certo Anda dez minutos Aí se você não achar Você anda dez minutos Primeiro que você vai E é isso Eu fiquei tipo Uns trinta minutos Andando no corredor Sem fim Até achar o último chefe De verdade do jogo Quem teve essa ideia Cara Pelo amor de Deus Na época Se você não tem acesso A um guia Aí você fica Mas Que porra é essa Porque dez minutos É tempo suficiente Pra você achar Mano Bugou e é infinito Esse corredor É Caralho Imagina na época Andando 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 Caralho Será que o meu jogo Estragou E assim Eles pediram demais Dos jogadores Eu acho Porque a pista era Se você olhasse Pro desenho No teto Que eu falei Que era meio que Como se fosse Uma capela Você vê que tem Tipo meio que Aquele desenho Do Adão E o Deus Tocando o dedinho Assim Tinha no desenho Um anjo Alguém Apontando A ideia Era você olhar O desenho E seguir Pra onde Tá apontando Claro Aí sei lá Se você Do centro Onde você enfrentou O lagarto Sei lá É trinta segundos Andando Só que eu fui Andando Vinte minutos Pro outro lado O último chefe É igual Do Demon's Souls É só um blob Gigante Que não faz nada Mas qual Qual é a razão Narrativa Pra ser um blob Gigante Tem uma razão Interessante Ou também é Nessa vibe Ou o Demon's Souls É tipo a ganância Do poder Que você queria Te transformou Naquilo Porque o cara Queria as almas Fez o pacto Com o Old One Virou aquele blob Lá Blá 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 É E é isso Blob blá 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 É então Eu tô nessa jornada E eu joguei Eu acho que o Shadow Tower Eu joguei até o Echo Night Que eu acho que é o sexto jogo Da From E ela tem sessenta e tantos jogos Meu Deus Por que eu tô fazendo isso Ah porque eu É isso que eu escolhi Pra minha vida né Mas é legal Que você consegue ver Essa progressão muito clara De um pro outro Sim É assim Eu tô ajudando É que Eu não tô achando ruim Esse processo Porque eu tenho muita curiosidade De entender a origem De coisas nos jogos É eu acho que nem disso Já tava falando Você tá gostando Sabe Não tá sendo um parto Fazer isso É Porque tipo Eu tenho muita curiosidade Onde veio o primeiro Dash Porque Dash é algo É um verbo Nos jogos hoje em dia né Você pensa Dash Você fez um Dash E as pessoas que jogam E as pessoas que jogam o jogo Sabem Ah é um Dash Mas de onde que veio isso Qual foi o primeiro jogo Que implementou isso Será que ele deu certo Será que não deu certo Será que o primeiro jogo Já usou Porque a gente pensa muito Mega Man X Mas obviamente Não foi o primeiro jogo Não pode ter sido Tem que ter tido um Dash Antes disso Com certeza Pulo duplo É algo vital Nos videogames De plataforma hoje em dia Todo bom jogo de plataforma Tem um pulo duplo E de onde que veio Aí eu descobri Eu não lembro mais o nome do jogo Eu não sei se foi o primeiro Mas é o primeiro Que as pessoas tem recordação Tem um jogo de plataforma Aquele jogo de plataforma Mais amiga Assim Naquele jogo linear Que são mais Cenários grandes Labirínticos De exploração 2D Que ele tinha um pulo duplo Só que por bug Se você meio que Emagasse o pulo Ou pulasse muito perto De um inimigo Ou parede Você conseguia emendar pulos Então se você conseguia Pulo duplo Pulo triplo E esse é o primeiro jogo Que tem Que eu tinha encontrado Pelo menos Que se sabe que tem um pulo duplo Gente tem umas propagandas Muito estranhas no YouTube Desculpa É que eu tava Perdendo de cor da época Que eu tava olhando a tela Que do nada apareceu Um bebê na tela O que que tá acontecendo Perdão Se eu tava falando É Não Mas eu tô tipo Eu tenho curiosidade Dessas coisas Por exemplo Sabe É de onde que veio Tendências e lógicas Igual hoje em dia Destiny Eu culpo Destiny Porque tem duas tendências Que eu acho ridículas E péssimas Que não agregam em nada Pra mim Nos videogames Que é Segurar botão E mouse no inventário Sendo que você tá jogando Num console É Eu não entendo Porque Muitos jogos Tem usado Esse tipo de De menu E é bizarro É tipo No console Não faz sentido Gente Pelo amor de Deus Só usa porque Destiny usou essa porra É o único motivo Que eu vejo E menu clean Tudo quadrado Feio Sem graça Do Destiny Então tipo Eu tenho curiosidade De saber De onde vem Essas coisas E a From É um estúdio Que eu gosto Tanto dos jogos Recentes dela Que Eu fui por curiosidade Ver quais eram Os primeiros jogos dela Acabei descobrindo A origem Dos jogos dela Ela meio que tá Iterando esse tempo Todo E Eu tô me divertindo Bastante fazendo isso Pô Você tá se divertindo Isso que importa Mas eu Eu confesso que Quantos jogos Você falou que a From Tem? Repete pra mim Acho que são 63 65 Sendo que Sendo que Desculpa Eu caí nos buracos Isso na wiki deles Na wiki deles Não tem todos os jogos Da From Tem alguns jogos Que não tão lá Porque por exemplo Desculpa Mas é uma curiosidade Muito interessante Eu já falei isso No Overload Eu vou repetir aqui A From Ela vendeu uma engine Pras pessoas Que chama Sword of Moonlight Que foi a primeira coisa Que eles fizeram De software Pro público Pra PC Que é uma engine De King's Field Que ela vem O remake Do King's Field 1 Feito na engine E quando você Compra Esse software Você ganha os direitos De vender os jogos Desenvolvidos nesse software É muito louco Hoje em dia É muito impensável Isso né Eu vou repetir O que eu falei O Sushi tinha que fazer Um jogo Nessa engine Porque eu acho Que só as King's Field Ia tá completo E tipo Hoje em dia É muito inassensível Essa engine Parece que ela Saiu meio bugada Meio quebrada E como não vendeu muito Eles meio que abandonaram Porém a comunidade Recentemente Acho que por volta De 2016 Começou a trabalhar E melhorar a engine E me consertar Alguns problemas Da engine E tem um pessoal Que tá fazendo o jogo Nela hoje em dia E você consegue ter acesso Ao demo deles No Ition Eu não lembro o nome Do jogo Que eles estão fazendo Mas se você procurar A Sword of the Moonlight Game No Google Você já vai achar Esse projeto No Ition Que tá sendo feito Nessa engine Ition Que agora você pode Baixar na Epic Games Store Se quiser centralizar A partir de hoje Tem um app Na Epic Games Store Do Ition E se você comprar Coisas dentro do app Do Ition A Epic não pega Uma fatia do lucro Fica só lá No Ition E no desenvolvedor E outra coisa Que eu só queria falar Que é uma engine E não é tipo Uma ferramenta Meio Sei lá Mario Maker Porque você tem Um modelo Dos personagens lá E você pode criar Novos personagens Pode alterar os modelos Pode mexer na programação Do mundo É realmente uma engine É tipo Dreams Assim sabe É muito louco Que eles fizeram isso E ninguém Deu bola Na época E hoje em dia É uma fortuna A única copy Que eu achei pra comprar É 1500 dólares Ah pô Baratinho Só tipo Todos os apartamentos Do Brasil juntos Somados E eles fizeram A mesma coisa Mais ou menos Pra PSP Eles lançaram Pra PSP Uma parada Que chama ADV Player De Adventure Player Que é uma engine De criar adventures Em primeira pessoa Igual a Echo Night Deles Que vem com o remake Do Echo Night Feito lá E você podia fazer Os jogos E compartilhar Com os amigos Que também tem Esse jogo no PSP É lembrando Se estiver então Na loja do PSP Compra rápido Porque o PSP Vai morrer É verdade Mas esse jogo Você só acha ele No Yahoo Auctions Acha relativamente barato Mas é só lá Só lá que acha Impressionante Mas é isso Eu caí no buraco Da From Software E minha vida Tá sendo essa De procurar curiosidades De produção De jogos Obscuros Como que eu vou Comprar essa porra Para completar Minha coleção Por que que eu estou Gastando dinheiro Com isso Pelo amor de Deus Ó Eu queria Só mencionar Uma coisa Que Quando o Sushi Estava falando Dos 60 e poucos jogos Um certo Lucas Edward Alguns devem lembrar Aconteceu há 5 minutos E isso Disse Meu Deus É muito jogo Mas vou Vou revelar aqui Que o mesmo Lucas Edward Também conhecido Como Lucas Avadil Compartilhou Hoje Na rede De microblogs Twitter Que ele tem Um total De 1143 Horas jogadas De Dota 2 Em 1143 Horas Talvez desse Para terminar Todos os jogos Da From Por exemplo É Eu queria dizer Que eu não tenho Orgulho nenhum disso Felizmente Eu vou até Abrir aqui Meu extinto Eu tive conta Que foi a última vez Que eu abri Dota 2 Deixa eu ver aqui Dota 2 Foi em 6 de setembro De 2016 Nunca mais abri Essa merda Pelo menos Em 2016 Já tinha pelo menos 50 jogos da From Lançados Já tinha Não, mas então Eu não tenho Absolutamente Nenhuma defesa Zero Defesas Para isso O que eu posso falar Para outras pessoas Que talvez Se considerem Influenciadas Pela minha opinião É nunca joguem Dota Moba é uma desgraça E nunca devia ter sido criado Essa é a minha opinião Sobre Mobas E sobre Dota Especificamente Sobre Dota 2 Toda vez que eu lembro Das minhas horas de Dota 2 Não são memórias boas Não são tipo Nossa cara Teve umas partidas legais Sempre foi Puta que pariu Que raiva que eu tô Mano Eu tô com muita raiva Desse jogo Eu tô com raiva É só isso que eu tenho Meu sentimento sobre Dota Então não joguem Dota É isso O Sushi está Em uma posição Muito melhor Jogando jogos A história Jogando bilharia Da From Ele tá ganhando Perspectiva Com cada jogo Desses que ele termina É assim Eu tô perdendo dinheiro Porque muitos desses jogos Eu vou ter que comprar Um console pra jogar eles Eu não tô Não tô feliz Com esse prospecto Não O Armored Core Você já chegou em algum Ou ainda não? Já joguei Os dois primeiros O próximo vai ser O terceiro deles Quão Desengonçado Eles são Porque a minha lembrança Deles é dos controles Serem muito Desengonçados A From Ela não sabe O que é analógico Ela só foi aprender O que é analógico No final do PS2 Em defesa dela Ninguém sabia O que era analógico Naquela época Pra uso Do que a gente Pensa hoje em dia Porque as pessoas Tão vendo eu jogar Esses jogos E falam Mas como assim A From Não usava analógico No Kingsfield Você controlava a câmera Com o Helios R Gente O jogo de 94 Não tinha nem DualShock ainda O primeiro Armored Core Também não tinha DualShock Sabe E E mesmo quando saiu DualShock As pessoas só foram Usar analógico Pra controlar a câmera Do jeito que a gente Pensa Sei lá Em Halo O Halo Foi o jogo que fez Usou analógico Como a gente pensa Hoje em dia Eram poucos Os jogos de Playstation 1 Que era obrigatório Usar analógico Como se lá O Apescape Os outros Você tinha que poder Jogar sem os analógicos Então Assim Tipo por exemplo Kindle Hearts Que é um jogo Que você pensa Nossa Kindle Hearts PS2 Mas é moderno E tal Você não usava O analógico Pra controlar a câmera Era L e R É Eu tô jogando O Toy Story Do PS1 Que é um Collecta Tom 3D Aqui na Eu não vou ter certeza Se é depois Mario 64 Qualquer coisa que seja Mas é É isso também Tu controla Tem duas opções A câmera automática Que ela segue Vai pra trás Do teu personagem Vai indo automaticamente Ou L e R Pra mover a câmera Manualmente também Então Realmente demorou Pra Hoje a gente lembra Naturalizou Tipo Ah não É um analógico O outro é a câmera Mas não era bem assim Mas o Os jogos São bem desengonçados Heitor Eles são Rápidos Surpreendentemente rápidos Pra época A ação Do Amaricor Mas desengonçado Em você controlar a câmera Porque L e R São strafes laterais Você move lateralmente O personagem L e R2 Pra cima e pra baixo E dá um nó na cabeça Isso daí Você mirar E é um combate rápido Inimigos que voam Inimigos no chão Então dá um nó na cabeça É meio desengonçado Isso sim Mas ó Depois que eu acostumei Foi Bem impressionante Pra Playstation 1 Bem impressionante Os primeiros Amaricor Os três de Playstation 1 Que eu joguei por enquanto Eu queria que tivesse um novo Porque Bom Eu não tenho nenhuma experiência Com a série Amaricor Então não vou Falar em questão da qualidade Mas não existem Jogos Mecha O bastante Especialmente Jogos Mecha De ação É Eu queria muito Que a From voltasse A fazer Amaricor Porque eu queria ver O que a From de hoje em dia Falia com Amaricor Tem a que É que ele não é de ação É de estratégia Aquele que saiu pra PC Há uns 2, 3 anos Como é que é o nome do jogo Que eu tô pensando Battletech Battletech É isso? É isso Battletech É Mas ele é meio Estimuladorzão Ele é Ele é Ele é tipo um Estratégia com robôs A Devolver relançou Pela primeira vez Você é um no ocidente Que você controla O presidente dos Estados Unidos Muito ruim Meu Deus Esse jogo é muito ruim Eu queria dizer Que eu joguei ele Quando saiu O remaster E eu pensei Caralho Que merda de jogo E não terminei o jogo E né Anos depois Aí Comecei a fazer Essa minha jornada Da From E depois de ter jogado Amaricor 1 e 2 Eu tava no vício E eu queria jogar Mais Amaricor Só que eu não podia jogar Fora do streaming Aí eu pensei Vou terminar o Metal of Chaos Já comecei fora de streaming E vou terminar fora de streaming Me diverti muito Com o Metal of Chaos Eu achei Eu achei De umas partes ok Eu achei meio tedioso Mas eu não consegui matar O último chefe De jeito nenhum Com o vice-presidente Eu não Eu não entendi O que era pra fazer É Eu quebrei ele Sem Querator Eu descobri uma arma Forte pra caralho E ele tem estágios Ele meio que Você enfrenta ele No pedaço da fase Aí ele vai pro outro Exato Eu tenho um tiro Tão forte nele Que eu esvaziei a barra de vida E não teve a última forma Eu lembro que eu tentei Um bom tempo Aí eu não consegui Eu só falei Ah chega Eu já não estou gostando Tanto desse jogo Assim pra Pra querer É Mas depois que eu Tomei gosto pela coisa E acostumei Com o Armored Core O controle E a lógica Do Metal of Chaos Fez mais sentido Pra mim E eu consegui me divertir Mais com o que o jogo era Mas é De fato Ele é um jogo Meio estranho E o Armored Core É melhor que ele Tá E bom O Armored Core Tem uma história Séria mesmo Não tem Eu não sei se Desde o primeiro É que eu não sei Eu não sei se Desde o primeiro Mas ele pelo menos Era uma história Contínua Infinita Era a impressão Que me dava É Mais cyberpunk Que cyberpunk Eu acho Até a história Tem uma história O primeiro Armored Core Ele é um jogo De missão Igual a um Ex-Combat Da vida Só que em vez De você controlar Pelotar ali um caça Você tá pilotando Um mecha Que é muito mais divertido Que um caça É Não que eu não goste De ex-Combat E Eu tava no fato Os mechas São mais legais Que aviões É Entre as missões Você tem O briefing Da missão Que fala Ou Tem uns Uns operários Aqui de fábrica Fazendo greve Desce o pacete Neles Aí você fica Eita Não tô gostando Pra onde Pra onde Isso tá indo Tô batendo Nos grevistas Aqui Que você é um mercenário Você é um mercenário E você trabalha Pra quem te contrata E você vai vendo Que ao longo da história Tem duas empresas Aí você descobre Que meio que Na verdade Não era greve Era Espionagem É Industrial De uma empresa Na outra Infiltrando Pessoas Pra fingir que é greve Pra atrapalhar A produtividade E o funcionamento Das empresas Rivais E você Meio que No final Você enfrenta As duas empresas E você descobre Que um grande vilão Era a própria Organização mercenária Que você trabalhava E você destrói As duas empresas E a organização Mercenária Como você trabalhava Então tipo Ele tem um conto Meio Capitalismo Cyberpunk E no final Meio que um Foda-se Todo mundo Assim Eu apreciei Então ele começa Com um gosto amargo Mas no final Faz um pouquinho Mais de sentido Então ele tem História séria Nesse sentido Mas é bem rasa Essa história Ela é contada Por e-mails E por briefings Assim de missão Eu achei incrível Basicamente no final Chega e tá com foda-se E mata todo mundo Porra Cansei dessa empresa Cansei dessa outra E cansei de quem Tá me contratando também É todo mundo uma merda Mas eu sempre tive Curiosidade Eu acho que Isso especialmente Você falou Eu queria muito O que a Fronde Hoje em dia Conseguiria fazer Com um jogo De mecha E é interessante Porque É meio que um simulador Os Amor de Core Eu não sabia disso Porque sei lá Você pensa naquele Gundam Que é mais jogo de luta Que o Tengu gosta muito Ele é bem arcade Ele é muito rápido E mais mágico Digamos assim O Amor de Core Ele é simulador No ponto de Você é um mercenário Você é um Você é o proletariado Você é contratado Pra fazer uma missão Mas você paga Pelos custos De executar aquela missão Realmente é pra você Se sentir o PJ Fudido no mundo Pós-apocalíptico Brasil 2021 Porque Por exemplo Fala E você tem Normalmente tem algumas missões Pra escolher Você decide Se quer fazer ela ou não E isso determina Os sumos da história Porque depois de um tempo As missões que você não fez São apagadas E aparecem novas E assim que o jogo Ele determina Algumas coisas Do final E fala Olha Essa missão Eu vou te pagar X dinheiro E você faz a missão Só que Você paga Pelo dano Que você toma Pelos mechas E o dano é determinado Pela qualidade Das peças Que você comprou Porque tem bonecagem Você tem tipo Braços E pernas E corpo E cabeça Cada um com Vantagens E desvantagens Que é muito bem Balanceado Pra 1997 Diga-se de passagem Fiquei muito assustado Com o quão balanceado O jogo é Quase toda build Funciona Quase toda arma Funciona Parabéns Mas a parada é Os mais caros Os custos De Concerto São mais caros E você paga Munição Que você atira Quando o nísel Que você salta Que você atira Dispara Toda a bala De uma metreadora Que você dispara Você paga Pela munição Então tinha a missão Que eu fazia E eu saia quase No prejuízo E fica aquele gosto Amargo Do capitalismo Filho da puta Te fudendo E que eu acho Que talvez Era a ideia deles Você comprou um tanque E está oferecendo Serviços Mas você que calcula Bem assim Como vai ser O uso do tanque Porque senão Você vai ter que Arcar com o necessário A arma laser Ela é de graça De fato Porque é uma arma laser Ela tem Ela tem Quantidade de Disparos Na missão Pra balancear Pra ser um tiro Infinito Mas você não paga Pela munição dela De fato E a série Sempre foi Esse meio termo Entre simulação E arcade Porque nunca chegou A ser igual A um Battletech Da vida Mas sempre teve Você tem que comprar Um motor bom Porque o motor Tem o benefício Tal Que você vai Equipar o boost Tal Que vai usar a energia Que o motor Vai gerar E o motor Ele meio que determina Sua barra de estamina Digamos assim Que é o quanto de dash Que você consegue dar E a arma laser Ela puxa do seu dash Também Então Eles sempre tem Essa parada Meio Simulador Do 1 ao 3 O 4 Que foi o jogo Dirigido pelo Miyazaki Fica de curiosidade O primeiro jogo Dirigido pelo Miyazaki De Souls Foi a melhor de Core 4 Ele meio que Mudou a série Como funciona E foi meio que Um divisor de águas Tem gente que gosta Tem gente que odeia Porque mudou muito E parece que ele ficou Ainda mais simulador Ainda mais sério No 4 Mas acho que é isso De FromSoft Desculpa gente Eu falei muito Eu achei ótimo É mal legal Você falar de From É verdade Eu concordo com ele É mal legal Tem certeza Que não tem mais nenhum jogo Que tu quer contar Alguma História curiosa Eu acho que da From Por enquanto é isso Qualquer coisa Eu posso voltar Talvez eu faça um vídeo Para jogabilidade Porque É um nicho muito bizarro Que eu fui parar E muita gente tem curiosidade Para saber sobre esse nicho E como está sendo Essa minha jornada E tal E muita gente Nos streams pedem Quando eu falo No Vert E outros podcasts pedem Então talvez eu faça um vídeo Não sei Mas por enquanto é isso Eu quero jogar mais Para poder ter mais coisas Para falar também Pensa assim O André Fez todo aquele vídeo Sobre lá O festival japonês De onde saiu O Doki Doki Panic Para justificar A compra de um livro Você faz os vídeos Para justificar Você tem que continuar Comprando os lances Da From Aí dá tudo certo É Tem um motivo Alguém tem que registrar isso Entendeu Eu concordo Vitor Eu De vez em quando Eu paro e penso Eu não vou falar o valor Para não passar vergonha Mas eu gastei Muito dinheiro Comprando uma cópia De Otog lacrado O melhor é a pausa Eu gastei As vezes eu paro e penso Eu tenho um Otog lacrado Eu tenho sei lá Um Dark Souls 2 De colecionador lacrado Eu tenho Sei lá Cinco jogos lacrados Eu penso O que eu estou fazendo Com a minha vida Sabe o que você está fazendo? O que? Você está garantindo Sua aposentadoria Sushin Só vai aumentar O valor disso Esse Otog Que você comprou caro Agora Vai pagar a faculdade Do teu filho Espero que não Mas Sim É Eu sei Inclusive Eu sempre tenho que jogar Otog Eu comentei já Mas parece um jogo Bem interessante É Otog falam que Otog é um dos jogos Que eu Otog e Chrome Hounds Eram dois jogos Que eu já tinha ouvido falar Antes de saber Que era da From De gente elogiando Que eram bons jogos E tal Chrome Hounds É um outro jogo de Mecha Que saiu pra 360 Publicado pela SEGA Eu acho que é Não sei exatamente Quem foi a publisher Mas O Otog São hack and slashes Do Xbox original Que eu sempre ouvi Que são dois dos melhores jogos Do Xbox original Alguns dos melhores jogos Do Xbox original Eu também estou bem curioso Pra jogar Eu só queria trazer um comentário Que eu achei muito bom Aqui no chat Quantos Rooks agiotas Você gastou Em jogos da From Puta que pariu Só no Otog Mais de 10 Fica aí a informação Mas Rooks agiotas É crime do André Ele que compra Mas é A gente está aqui No veículo Do Ricardo Que ficou comprando Navinha Seguros de navinha Do jogo Que nunca vai sair Do Star Citizen O Ricardo comprou Eu não sei porque Ele não simplesmente Assinou o Game Pass Ele comprou O Forza Horizon 4 Com todos os DLCs No Steam Eu acho Tenho quase certeza Que ele fez isso Eu fiquei assim Ricardo Por que você fez isso? Estava muito caro Eu não sei se ele comprou Na promoção Mas se ele não comprou Na promoção Estava muito caro O Forza Horizon Estava tipo a preço cheio No Steam Mas tudo bem né Eu acho que cada um Eu já gastei dinheiro Com coisas aí Eu tenho mil horas de Dota Você acha que eu nunca Comprei uma caixinha no Dota? Eu posso só falar Uma outra coisa aqui Desculpa Claro Fica à vontade Eu lembrei Que a From tem um jogo Que é assim E eu penso Caralho Isso é total um jogo indie Saindo em 2020 Assim E dando certo As pessoas aplaudindo Na época foi só um jogo esquecido Que ninguém deu muita bola A From ela fez um jogo Pra GameCube Foi os únicos dois jogos Do GameCube da From eu acho Que é a série No ocidente Chamada Lost Kingdom Lost Kingdoms E lá fora é Rooney No Japão é Rooney Não sei se vocês Já ouviram falar desses jogos? Eu tô indo procurar Porque o nome meu é familiar Cara eu vou ter que fazer xixi de novo Desculpa tá gente É bem rapidinho Pode ir continuando É xixi de novo? Café faz isso aí com a pessoa Mas o Lucas ele tem a bexiga De uma senhora idosa Cara É meio interessante Eu também tô com bastante vontade De fazer xixi Mas eu vou esperar Parar de falar aqui Eu me mijei faz uma hora atrás Eu tô tranquilo Esse jogo Heitor O Lost Kingdoms O Rooney Ele é um jogo de combate Em tempo real Onde suas ações Seus ataques É um deck De cartas Esse deck de cartas São criaturas Que você meio que Captura ao longo do jogo E A maneira que o combate funciona É você tem esse deck Vamos dizer que ele tem Tipo 15 cartas No começo do combate Você compra 4 cartas Uma Cada carta é um facebutton Eu tô vendo imagens aqui Fica até bem claro É engraçado que o facebutton Do Gamecube É meio torto né Mas dá pra ver certinho Aqui Y, X, B e A E é muito interessante Essa ideia Porque tem tipo Tem cartas que são Um uso único Que são sei lá Summons E tem cartas que são Usos múltiplos Que são É É um ataque mais fraco Que aparece meio que Como se você invocasse Um demônio E ele abatesse E vai embora Tem uma carta Que você Sumona uma criatura Pra ela acompanhar você Ao longo desse combate É E se acabou O deck acabou Você se fudeu Sabe Mas essa ideia É muito interessante Lembra um pouco O Folklore Aquele jogo de PS3 Que é Parte da patota De Shin Megami Tensei Fez ele e tal Que eu tava até indo Tentar comprar Porque deu saudade Mas tá muito caro As cópias usadas Tá bem caro O Folklore De queria ter comprado Na época Que era tipo 40 reais Em 2009 2010 Agora tá 250 300 Mas tipo Essa ideia É muito legal E ela funciona bem Do pouco que eu joguei Dele pra saber Qual é que era Só sabe Uhum Eu tava olhando aqui A capa Eu acho que eu nunca joguei Eu provavelmente Lembro da capa Em locadora Mas eu nunca cheguei A jogar De fato Resume pra mim O que é o jogo Já que eu imagino Tava falando Só porque eu Desculpa Ele é um jogo Ouve a edição gravada Depois Lucas 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 Ele é um jogo Onde você tem Um deck de cartas Ele tem um combate Em tempo real E você usa as cartas Como ações Dentro desse combate E o deck Que você monta Você realmente É um deck Com coisas que podem Combinar e dar benefícios Como a outra Porque tem elementos E habilidades E coisas do tipo E a maneira Que esse deck Funciona é Começou o combate Que é tipo O combate de RPG Você tá dando Combate Você compra as cartas Do deck E cada carta Vai pra um Face button Do controle Então o seu uso Da carta É você usar o face button E cartas diferentes Tem usos diferentes Então tem carta Que você somou Numa criatura Pra te acompanhar No combate Tem uma carta Que é tipo Um summon de Final Fantasy Que a tela para Ele dá um ataque Foda e vai embora Tem criatura Que você sumona Tipo um Persona Ou um stand De Jojo Aparece um vulto Dá um ataque E vai embora E acabou Conforme você vai Fazendo isso Você vai comprando Mais cartas Do seu deck E quando o deck Acabou já era É isso Se você não Venceu a luta Então você não Vai vencer a luta Mais E conforme você Vai usando Mais da mesma carta Usando a mesma carta Várias vezes Você vai evoluindo Aquela criatura Ela vai ficando Mais forte também Lucas Desculpa Descarrilar É que eu queria Perguntar Para o Sushi Você chegou a jogar Batem Kaitos 1 e 2 No Gamecube? Não Não conheço São dois RPGs De também Não é em tempo real É por turnos Mas é usando decks De cartas E com sistemas De combate Muito legais É diferente Entre o primeiro E o segundo Mas é Talvez se fosse gostar Porque é muito Você montar o deck De cada personagem Para poder criar combos Entre eles E é muito intuitivo É bizarro Porque o primeiro A versão em inglês Pelo menos Eu acho que Eu agora não sei Se o jogo na verdade É americano Ou japonês Tem das piores atuações Que eu já vi Na história dos videogames É muito Muito ruim Sobre a atuação Procurem aí Por favor A narração Da introdução E do encerramento Do Kingsfield 3 Ok Eu acho que É a melhor narração Dos videogames Assim A emoção Do narrador E ele interpretando Os personagens Porque é uma narração Meio que tipo E no reino Aconteceu outra coisa E o rei Falou isso E ele fala O que o rei fala Por exemplo Sabe Então é um narrador Que tá narrando Os acontecimentos Finais da história Interpretando Os personagens Da história É Muito Ruim É tipo A tia Incrível A tia do lá Vem história Na cultura Fazendo os personagens Todos pra você Só que é tipo O cara começa a fazer Uma vozinha assim Que tipo O meu visual ali Tipo Foda-se Sabe Tô cagando Tô me pagando 10 reais Pra fazer essa porra Vou ter zero esforço Aqui pra interpretar Esses personagens É maravilhoso Cara Então Mas aí O primeiro Batem Kytos Tem até que Uma historinha Legal E Um twist Interessante Mas aí o 2 Além dele melhorar Produção As atuações Já são melhores Ele é uma precoela E ele tem um twist Na história Que é fantástico Mas ele só é Fantástico Se você jogou O primeiro inteiro Ok E aí quando você joga O primeiro inteiro Quando rola o 2 Você fala Filha da puta É isso aqui É muito E tem um sistema E tem um sistema de combate Bem legal Eu tenho os dois De Gamecube Eu joguei na época Mas são repetições Mais simples Em termos de Visual E coisas Eu só lembrei agora Porque a gente estava falando De cartinhas Batem Kytos Não é do pessoal Do Xenoblade Ou pelo menos Não tinha um time parecido Ali no meio Puta Eu não sei nada Da genealogia Batem Kytos Batem O primeiro é Eternal Wings É Monolith Soft Com a Tree Crescent É Não estou ficando Completamente doido Então expliquei Tem um pedigree aí Então É porque o pessoal Fala muito bem do Xenoblade Eu não sei porque Eu acho que Coisas da internet Eu acabei já vendo Que eles tinham feito isso Ou pelo menos Participado dos movimentos Esse Batem Kytos Ah não Você sabe Mas eu terminei O primeiro Xenoblade Chronicles No Wii Tu odeia esse jogo Eu odeio esse jogo Eu odeio Nossa eu odeio Tudo desse jogo Eu já contei Até a trilha sonora É boa Eu não tenho lembrança A trilha sonora O resto apagou a música Ah não O combate é uma bagunça Mas eu já contei Do que aconteceu comigo No último chefe Desse jogo Não Eu preciso muito No banheiro Desculpa Vai lá mais chinelo Eu não vou reclamar disso Cara O último chefe Tem Três partes Isso Não é que eu odeio O jogo por conta disso Eu me arrastei Até o final Só Me arrastei até o final Desse jogo Em parte Por conta da minha amiga Platy Que tá aí no chat Agora Acho que ela nem sabe disso Mas eu lembro que Na época Eu tava Teve alguma discussão Num podcast Que eu falei Ah no geral Acho que você fala Com mais propriedade Do jogo Quando você termina E aí pouco depois Pra morder minha língua Eu tweetei Eu odeio esse jogo Eu odeio absolutamente Tudo dele Eu não vou terminar Essa merda E ela veio responder Mas você não terminou Você tem propriedade Pra falar E aí eu tipo Maldição Aí eu sentei Pra terminar E fui E fui através Do poder Da raiva Ali E aí Já tava Odeando tudo Mas é isso Enfim Cheguei lá Na última luta São três partes A última luta Fiz a primeira parte Mano Tava difícil E passei Terminei lá A primeira parte Cheguei na segunda parte Eu não conseguia De jeito nenhum Mas quando você morria Se eu tô me lembrando Corretamente Quando você morre Você começa a voltar Na segunda parte Já E E aí eu Não tava conseguindo Não tava conseguindo Não tava conseguindo Até que eventualmente Era tipo Tinha algum ataque Do chefe Que Olha a Platina Zeno Pior que eu odeio Esse jogo E eu não terminei ele Nossa Platina Sua sorte Que eu gosto Já muito de você Porque puta merda Esses anos todos Estava guardado Ok Então Aí E assim Era coisas de Ah uma porrada Ele me matava Sabe Eu dava um golpe Lá especialzão Eu nunca tinha carregado O lance de voltar No tempo correto E tal Aí eu tava tentando Tava tentando Tava tentando Tava tentando Até que Mano Os deuses do RNG Sabe Os astros Se aliaram Os deuses Chegaram ali E eu Consegui Eu matei A segunda parte E aí que chega A terceira parte Que é uma Acho que não conta Com spoiler É uma parte Que é tipo Só contra um bicho Ali e tal Sabe É bem aquela coisa Parece que o jogo Fez pra você Ganhar Já E aí Eu literalmente Não é modo de dizer Eu não Ou eu não conseguia Acertar o chefe Ou eu não conseguia Causar dano Ou quando eu batia Dava miss 100% Ou quando eu batia Dava zero de dano Sempre Eu é Pera Que porra Aí eu comecei E aí ele me matava Eventualmente Eu fiquei Não pera Será que é um É um chefe Quebra-cabeça Será que Será que Tem alguma coisa Não está entendendo E eu tentei Usar Golpes diferentes E tal Nada ia Nada ia Aí Eu fui olhar A fax E as pessoas Estavam só dizendo Ah E aí você chega Nessa parte Você só mata ele É de boa Mano Mas do que vocês Estão falando Eu não consigo Causar dano nele E aí eu encontrei Tipo Uma ou outras Duas pessoas Que tiveram a mesma Coisa Em que É um jogo Em que dá Pra você Passar da segunda Não tem como Voltar pra fazer Grind nisso Em que dá Pra você Passar da segunda Parte E mesmo assim Chegar tão fraco No último chefe Que você não tem Como causar dano Nele E aí eu tive Que desligar Fazer grind Matar de novo A parte Matar de novo A segunda parte E aí eu cheguei Na terceira parte E aí de fato Eu conseguia causar dano E matei de boa E tal Esse é o nível Do cuidado Com que eles fizeram O jogo E aí o final É tipo É ridículo No final Nossa que raiva Eu tenho naquele jogo O final é ridículo Eu não sei se o Ustir Te pegou Ele tá falando Do Xenoblade E o Chronicles É isso Heitor Xenoblade Chronicles O primeiro é No Wii Eu não sei Que situações Isso E É É Tá mais leve Heitor Depois desse desabafo Depois de Tá Eu não sei Eu sempre me falo Não mais Tem isso aqui Não é Eu só queria dizer Que Não Picasso O final é ridículo É cômico Mas é Não assim Eu sempre E eu ouvi falar Muito bem Do Xenoblade Do Will Como é que é o nome Do Will Talvez seja Xenoblade Eu não lembro o nome Agora do Will Se alguém do chat Puder me iluminar X Xenoblade X É Cala a boca, monado. Não serve pra porra nenhuma essa merda. Ninguém consegue fazer dano em nada. Ah, odeio. Então tá aí, o Heitor odeia Xenoblade Chronicles. O Sushi adora a From Software. E acho que é isso. Deixa eu só agradecer rapidamente o Bombadrank pelos 15 meses de Prime que ele deu enquanto a gente tava conversando. Muito obrigado. Eu acho que a gente pode ir pro próximo jogo. Eu peço desculpa. Eu não sei porque eu tava falando isso. Eu vi que precisava. Precisava, entendeu? Sabe quando precisa falar? Eu precisava falar disso. Então eu queria, na verdade, o jogo que eu trouxe pra falar hoje é um jogo chamado Rounds, mas antes dele eu queria falar um pouquinho de Outriders que nós três jogamos e eu queria saber o que vocês estão achando. Eu zerei Outriders, né? Eu zerei ontem. Ontem, eu zerei ontem Outriders, eu passei do último chefe. Gigante, né? É bem grande. Eu levei umas... Eu acho que foi umas 40 horas pra mais. Teve gente falando que zerou em 30 e tal. Eu levei mais de 40 horas pra zerar. Pra quem não sabe, só pra contextualizar, Outriders é um looter shooter, recentemente lançado, saiu, se não me engano, 1º de abril, da Square Enix, desenvolvido pela People Can Fly, que é o pessoal que já fez também Painkiller, Gears of War Judgment, o Bulletstorm. É um jogo que saiu bem quebrado, ele saiu, assim, tecnicamente com muitos problemas, a parte online dele tava bem cagada, a primeira semana era muito difícil de jogar mesmo solo, porque ele é aqueles jogos que tão sempre online, né? Sempre conectados ao servidor, e agora ele tá até com bugs de perder o inventário, então, assim, tecnicamente ele tá bem ruim, né? Tá com muitos problemas. Eu fiz um vídeo falando sobre esse jogo, eu até tava comentando, acho que foi antes da gente entrar em live, eu tava comentando com o Heitor e com o Sushi que a galera ficou com meio... uma minoria vocal ficou meio puta comigo, falando que eu não tinha índole por gostar desse jogo, e que eu não... a educação das pessoas foi diferente, por eu ter a coragem de falar que Outriders era legal, mas... trazendo pra isso, eu queria falar rapidamente que é isso, eu zerei Outriders, cheguei até o final agora, começa, depois de tu zera, tem umas expedições que tu pode fazer, né? Meio que vamos dizer, o endgame do jogo. O que você achou delas? Então, eu não cheguei a fazer nenhuma ainda, Sushi, agora... Tipo, eu literalmente zerei ontem, não consegui fazer nenhuma delas ainda. Mas o jogo como um todo, até o final, eu não gosto muito dos chefes, eu... acabou... aqui a dublagem acabou me conquistando de tão... Sabe, tu ouviu um personagem, ah, puta que pariu, eu começava a rir, porque eu achava muito bom. Então ela acabou me conquistando nesse sentido, mas a minha opinião geral do jogo é que, cara, eu achei ele extremamente divertido, eu acho que... Eu joguei de Trickster, eu acho que é a mesma classe que o Sushi jogou, o Sushi jogou e o Heitor tá de... É... Piromancer? É Piromancer, né? Eu não sei se é Piromancer ou Piromancer agora. É, a vibe é isso, né? É um personagem que usa o fogo, assim, né? Eu taca o fogo! E a minha opinião do jogo foi isso, ele tá bem quebrado, né? Mas eu me diverti muito com ele. Eu vou ser sucinto na minha opinião, porque eu já falei dele no último Periscópio, e aí eu queria passar pra ver o que o Heitor e o Sushi acharam. Mas eu me diverti muito, muito mais do que eu esperava, porque eu não gostei da demo. Eu só não gosto... Eu não gosto muito dos chefes desse jogo, mas, cara, eu lembro que eu tava jogando e eu fiquei, cara, isso aqui é o tipo de jogo que te pega no loop dele, sabe? Porque eu gosto muito que o cover serve mais pros inimigos do que pra ti, né? Tu tá correndo atrás, matando geral. Então eu acabei me divertindo muito. Eu tenho uma opinião mais aprofundada do que eu achei de Outriders, e tá olhando mais sobre a história, os personagens, o loot, etc, no Periscópio anterior a esse. Mas eu queria passar pro Heitor e pro Sushi. Talvez antes o Heitor, que não zerou ainda, e depois o Sushi pra ver as conclusões gerais. O que que tu tá achando do Outriders, Heitor, que tu jogou umas 15 horas? É, eu tô aí, umas 15 horas. Eu tô me divertindo bastante com ele, puramente mecânico. Eu acho que ele tem um equilíbrio... Um equilíbrio, assim, um... Eu usei mais de uma vez a palavra malabarismo quando eu tava falando dele, assim. Eu acho que é um malabarismo legal. Entre, ah, tá usando uma arma, troca pra outra arma, tá com esse poder, tá no cooldown de outro poder, usa isso aqui agora. Eu tô achando o Piromante uma classe muito divertida. Entre, sei lá, usar um ataque que eu transformo o inimigo numa bomba e ele mata outros inimigos atrás da cobertura. E aí, de vez em quando, eu uso um chicote de fogo que suga a vida. E tá sendo um jogo que tá sempre, assim... É... Eu acho que ele tem a dificuldade meio que num ponto muito legal em que nunca dá pra eu ficar confortável. Se eu ficar confortável, eu vou me ferrar. Sempre é meio... Ah, eu tô causando bom dano neles, mas agora eu ponho bastante. Com a minha classe, eu recupero vida quando eu mato alguém que tá pegando fogo. É... Ok, taquei fogo em alguém. Quão seguro eu consigo tá pra me atradar nessa pessoa. E... E etc. Então, assim... Eu tô me divertindo bastante com ele. Bastante, bastante mesmo. Assim, eu... Eu até fico um pouco... Eu não tava acompanhando o que as pessoas estavam dizendo. E aí, teve esses problemas técnicos no começo. Eu consegui ignorar eles tranquilo. Eu acho que porque eu não paguei pelo jogo. Eu tô jogando via Game Pass. Então, assim... Eu paguei a assinatura. E... Então era meio... Ah, não tá dando pra jogar hoje. Sei lá, eu jogo outro dia, sabe? Eu tava tranquilo, assim... Eu acho que essa relação de pressão é... É... Tava um pouco mais ausente nisso. Ah... Eu acho uma pena que a história fica tão... Sem graça e ruim, porque eu tava até achando a premissa boa no começo, por mais que fosse um amontoado de clichê. Uhum. É... Eu tava até achando... Até achando... Sei lá, divertido o lance de chegar no novo planeta. Mas depois, a impressão que me dá é que... Escreveram dois personagens completamente diferentes e amontoaram tudo no protagonista. E aí, nas missões secundárias, é uma pessoa completamente diferente das missões primárias. Em que a primária é meio... Não, a gente tem que salvar todo mundo. A gente tem que fazer algo importante. Eu me importo com os outros. E aí, na secundária, são... É... Foda-se tudo. Eu vou matar toda a galera. Você matou ele, mas eu ia matar antes se eu tivesse chegado aqui. Cara, tem duas personalidades na mesma pessoa. É muito estranho. Muito, muito estranho. E eu vou só... Oi. Você já tá na floresta? Acho que sim. Você já... Hã... Acha que sim? É... Não, que é a floresta da qual ninguém volta nunca, não é? Isso. Isso, sim, sim. Porque você já avançou muito nela ou tá no comecinho dela? É no começo dela ainda, porque eu fui fazer umas missões secundárias ali. Porque, sobre a história, eu queria dizer que o jogo, ele meio que tem três histórias. Porque o jogo, ele meio que tem três arcos, digamos assim. E tem esse arco da civilização que tá vivendo ali há 30 anos, né? E agora você foi pra uma área que, em teoria, é inabitável que não foram pessoas pra lá. É uma área meio que inexplorada por humanos desse planeta, né? E, eventualmente, você sai dessa floresta e vai pra uns outros lugares. E o jogo, nesses três atos, ele tem meio que três focos em uma história diferente. E o jogo vai por uns caminhos totalmente diferentes. Toda a história da civilização que você fez ali, meio que esquece. É, fica lá, sabe? E pra mim, o jogo só melhorou com isso, porque eu não gostava daquela guerra civil que tava acontecendo lá. Pra mim também, eu tô com sutiãs. E o que é bizarro, assim, eu não sei se vocês pararam pra ficar lendo os textos que vocês pegam. Eu leio algumas coisas e eu acho até que tem algumas coisas que dão uma ambientação legal, que é um que eu até mencionei no Mother, que lá na Terra, quando eu tava começando até o desastre maior, rola um terremoto gigantesco em que eles falam que ah, o aparelho de escala Richter só media até nove, mas a gente sabe que foi muito maior que isso, porque ele não marcava mais. E o terremoto não foi nada comparado ao tsunami que veio em seguida. E aí ele menciona que no Rio de Janeiro as pessoas começaram a correr em direção aos morros, mas não adiantou porque o nível do mar chegou até os pés do Cristo Redentor. E aí depois ele só menciona 43 milhões de pessoas estão desaparecidas. Ah, o que é isso? É uma ambientação legal que não tem nada a ver com o jogo, certo? Você não vai ver nada disso no jogo. Mas tem alguns textos que sei lá, eu achei legais dando um clima do que veio antes. E eu, perdão, eu vou só reconhecer pra quem tá vendo ao vivo agora, que eu estou sendo levemente zoado pelo chat, mas zoado de honor, ok. Porque eu fui um imbecil jogando o início desse jogo. Talvez eu tenha travado por uma hora seguida num bicho que eu não conseguia derrotar de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito, ainda por cima ao vivo com as pessoas me vendo. Uma hora não ia. E aí, eventualmente, eu voltei pra cidade pra comprar uns equipamentos melhores achando que ajudaria e foi nessa hora que eu descobri que eu devia estar com umas 5 horas de jogo. Eu tava no nível 10, eu tava no nível 5 de mundo, eu acho. E foi nessa hora que eu descobri que eu não tinha equipado nenhuma armadura até aquele momento. eu não sei como tu conseguiu chegar onde tu chegou, mano, porque eu com a armadura equipada, eu já tava sofrendo, velho, eu acho que eu sou muito ruim nesse jogo. Mas assim, pior que tinha algumas coisas que estavam meio legais, porque era, mano, eu preciso jogar muito bem, eu preciso fazer uma tática muito boa aqui. E aí, aí eu descobri que eu tinha menus de abas diferentes, de capacete, peito, e eu só tinha trocado capacete até aquele momento, então assim, pode me zoar porque essa eu mereço, não tem muito que eu possa fazer, porque é, eu só fui muito imbecil nessa. Mas só queria, eu vi vocês me zoando, tá, eu não tô ignorando, tá, tudo visto, ok. Mas, é, o Sushi falou disso dos arcos que tu vai encontrar agora, e eu concordo, eu concordo com as duas coisas que vocês falaram, na verdade, tanto que o Sushi falou que fica mais interessante a história, eu gosto um pouco do cinismo, que o jogo leva tudo, tipo, porque é uma, é uma situação muito que tá todo mundo numa média extrema, então em algumas reações, alguma, tipo, é aquilo, ele é um jogo pra mim, ele é muito inconsistente, tem uns momentos que eu me diverti, e tem uns momentos que eu fiquei, ai mano, por favor, para de falar só, sabe, vai, eu só quero jogar, então, mas eu sinto que depois que ele abandona essa parte aí da guerra civil, eu acho que fica mais interessante, e eu concordo em especial que tem uns documentos que tu vai pegando e vai contextualizando sobre algumas coisas, especialmente pra mim, não sei se isso te concorda, especialmente pra mim no final do jogo, no último arco, que eu fiquei, ah, caralho, tipo, não necessariamente é na surpresa em onde a história tava indo, mas é mais em o que que o jogo tava te contando, né, então, algumas coisas ali me surpreenderam, mas no fim é isso, eu acho que, pô, até o final é isso, cara, eu tava fazendo alguma coisa, aí eu parava, né, de jogar Outriders, eu queria estar jogando mais Outriders, e eu não, eu acho que o lance pra mim comigo do Outriders é que acabou que eu não esperava isso, não sei se foi parecido contigo, Sushi, de tu acabar querendo voltar pra esse loop, de misturar as habilidades, o Heitor falou bem de, como é que tu falou, Heitor, de malabarismo das habilidades, etc, né, eu acho que foi uma boa descrição, não sei se tu concorda, Sushi, eu tive sentimento com o jogo também de, a princípio, de surpresa, não a princípio, porque no começo eu não tava gostando do jogo, nas primeiras horas eu tava indo no automático, porque ele era um jogo que pra mim, eu tava jogando com a classe Trickster, né, que eu acho que é a, o jogo ele é muito bem balanceado, né, as classes, elas vão sofrer de maneiras diferentes, principalmente jogando single player, e a Trickster, pelo que as pessoas estão falando, é a classe mais forte do jogo, e é a melhor de se jogar single player, foi assim que eu joguei o jogo todo, então como era uma classe já meio forte, eu tava achando o jogo muito fácil no começo, então, era um jogo que eu ia pra desligar a cabeça, sabe, eu saia que tipo, ah, vou dar uns tirinhos, dar uns poderzinhos aqui, pegar uns loot coloridos, e foda-se, não vou pensar, eu não li nenhum dos documentos do jogo, eu só vi as cutscenes, não pulei elas, eu assisti todas, mas eu não li os documentos, então era um jogo meio que pra esquecer da vida, assim, sabe, então eu fui indo, tipo, ah, não é tão bom assim, mas né, é o que é o suficiente pra vir aqui sentar e desligar a cabeça, só que, conforme o jogo vai avançando, pra mim, ele muda bastante, porque, no começo, você quase não tem habilidade, no começo, as suas roupas quase não tem mods, que são coisas que modificam as suas habilidades, ou te dão habilidades passivas novas, e no começo do jogo, eu acho muito desinteressante, esse foco na guerra dos sobreviventes que ficaram ali os 30 anos, eu achei muito ruim, e o jogo realmente, como o Lucas comentou mais cedo, ele, o tom dele flutua muito, né, tipo, você não sabe se ele tá se levando a sério, você não sabe se ele tá sendo cínico, pra ser engraçado, porque, essa situação, tipo, na guerra, a gente tá na guerra, e na guerra, nunca se sabe, as pessoas morrem, tiros vêm, uou, a violência, sabe, e, tipo, você vai fazer a quest, e o cara que se foi salvar na quest, morre de uma maneira ridícula, não, é, sei, que é, primeiro ele mata um carinha ali, né, é, foi, aham, aí você fica, tipo, era pra ser engraçado, era pra mostrar os horrores da guerra, você não entende, eu, pelo menos, não entendia, né, que o jogo queria passar, só que depois que você vai pra essa floresta, você meio que lidou, de certa forma, com a guerra, e você foi, beleza, eu quero ter um outro foco aqui agora, eu vou pra lá, a história muda, porque foca mais na sua patotinha, porque você faz meio que uma galerinha, né, pra sair de, sair num trailer, né, viajando pelo planeta desconhecido, né, e não que eu goste dos personagens, mas é mais interessante pra mim, esse momento do, a galerinha ali se conhecendo, ficando mais próximo, viajando por um lugar que eles não conhecem, explorando cantos inexplorados por humanos até então, e a história foi pra um foco que, pra mim, foi muito mais interessante, e ao mesmo tempo que, isso acontece, como não tem humanos lá, os inimigos mudam, que você enfrenta, e os inimigos, os alienígenas, as criaturas, as bestas que vivem lá, pra mim, jogando de trickster, eram combates muito mais interessantes, que os tiroteios, piu-piuzinho, tá, aí então, tipo, ok, os inimigos estão mais interessantes, a história tá mais interessante, os NPCs estão mais interessantes, e as armaduras, conforme agora eu tenho muito mais mod, pra personalizar, e dar habilidades novas, o combate ficou muito interessante, e as habilidades, quando você fala o que ela faz, nenhuma é muito original, ou muito única, mas o combo que você faz entre elas, e a maneira que o jogo exige, que você use a sua habilidade, o tempo todo, é tão divertido, é muito divertido, porque, só falando um pouquinho dos mods, né, que tipo, as suas armas, as suas roupas, as armaduras que você encontra, tem essas habilidades, que é tipo, ah, agora a sua habilidade, que antes só curava, agora ela dá regen junto, ela regenera, ah, agora a sua habilidade, que era um teletransporte, pra costa do oponente, dar slowdown nele, e fraqueza, ah, agora a sua habilidade, que faz isso, também faz aquilo, e esse texto extra, das suas habilidades, às vezes, conversam umas com as outras, e começam a criar combos, então, por exemplo, eu tenho uma habilidade, no Trickster, toda classe tem, na verdade, uma habilidade de encantar a sua arma, e enquanto a sua arma está encantada, tem meio que um pente encantado, que cada classe nesse jogo, ela meio que representa um elemento, o Trickster, o elemento dele, que é o tempo e espaço, e o bônus, que você dá, por encantar a sua arma, é só bônus, é dano extra, aí beleza, você encanta a sua arma, e um pente daquela arma, vai ter dano extra, e a maneira que o jogo interpreta, é, quando você recarregar, perdeu, perdeu a magia, acabou, só que, tem mods, que você coloca na sua arma, que faz a arma, recarregar sozinha, de uma maneira mágica, ou seja, o jogo não interpreta como você apertou o botão de recarregar, então, o seu encantamento é infinito, meu Deus, eu não, eu não, eu não vou fazer isso que eu pensava, quebra o jogo num nível, porque esse bônus, que essa parada dá, é muito forte, é muito forte, então, tipo, é muito engraçado, que eu tinha, eu tinha um combo inocente, como eu era um garoto no começo desse jogo, eu tinha um combo que era uma habilidade, essa, de encantar a arma, com uma habilidade que eu faço, um, uma esfera em volta de mim, que os tiros ficam em câmera lenta, os inimigos também, e eu fico em velocidade normal, é, e uma habilidade, pra dar um teletransporte, pra costa de um inimigo, e nesse jogo tem um inimigo, que é o Elite, que eles falam, né, que são os capitães, e coisas do tipo, capitães, é, então o que eu fazia, chegava um cara desse, é muito perigoso, esses caras, porque ele também tem poderzinho, e as vezes eles curam, as vezes dão buff e tal, as vezes solta uma porcaria, de um tornado de fogo, exato, que ele guia em você, então o que eu fazia, eu vou usar as três habilidades, ao mesmo tempo, eu vou dar buff na minha arma, vou dar teletransporte, pras costas dele, que eu tenho um mod, que dá fraqueza, e pra me, pra sobreviver, eu vou fazer esse orb, que vai deixar os tiros dos inimigos, em câmera lenta, e ninguém vai me acertar, aí eu descarregava o pente inteiro, no chefe, no capitão, no Elite ali, e ele morria, aí, depois que eu crio, um novo combo, de, ah, tem essa habilidade aqui, que eu meio que, eu faço um checkpoint no mapa, que eu faço meio que, como se fosse uma sombra minha, que, por sei lá, 40 segundos, que isso tá ativado, se eu apertar o botão de novo, eu teletransporto imediatamente, pro checkpoint, que eu criei, aí tem vários mods, que vão dar bônus pra isso, então tipo, ah, enquanto o checkpoint tá ativado, você tem mais armadura, você causa mais dano, você faz um monte de coisa, beleza, aumentei meu dano, tenho a parada de encantar arma, e tem o mod da minha arma, de, toda vez que eu mato o inimigo, com 30% ou menos, da minha munição, recarrega sozinho, como eu tenho uma escopeta, de 6 tiros, se eu matar o inimigo, tendo 4 ou 3 tiros, já contou, recarregou de novo, e cada tiro da minha escopeta, encantada, era um tiro, um inimigo morto, aí, a outra coisa que eu tinha, era uma habilidade, que é meio que uma faquinha, que você arremessa, uma faquinha mágica, que ela quica entre, entre 6 alvos, quando ela acerta o alvo, ele fica tipo, uns 5 segundos, em câmera lenta, e o próximo tiro, é o dobro de dano, então tipo, eu tinha várias coisas, que acumulava dano, 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 e eu matava a elite, com um tiro, eu chegava no elite, dava um tiro de escopeta, nas costas dele, porque essa é a minha classe, a skill trick, que eu tava seguindo, eu tinha bônus, de 40% de dano, nas costas, então eu jogava a faquinha, no elite, ele ficava em câmera lenta, eu ia pras costas dele, lá pra não tirar eles pro dia, e quando eu meio que eu, criei esse combo, tipo, é um combo meio que intuitivo, de fazer de certa forma, então não é nada muito difícil, de você descobrir, mas eu me senti, tão satisfeito, e poderoso, porque tipo, eu criei esse combo, sabe, eu combei, porque você, você tem tipo, acho que 8 habilidades, mas você só pode equipar 3, e eu que coloquei os mods, nas armas, porque, conforme você baixando, essas modificações, e você destrói a arma, você ganha pra você, e você pode colocar, em qualquer equipamento seu depois, e é muito legal isso. Permite, né, você poder explorar mais combos, porque eu sinto que, em outros jogos, seria muito, ou no endgame, você já tem pensado, o que você quer da sua árvore, pra criar esse combo específico, e o Outrider, se deixa brincar, com muito mais isso no caminho, porque justamente, mano, você muda os mods à vontade, você pode resetar, a sua árvore de habilidade, de boa ali também, eu acho que fica, muito mais legal, eu acho que permite justamente, ter mais chances, de encontrar esse tipo de coisa, entre aspas, quebrar o jogo, do que normalmente, jogos dessa natureza permitem. É, e como ele não tem, é, PVP, tipo, foda-se, se tu matei o Elite com um tiro, não tem problema, e o chat falou, ah, vamos nerfar isso, mas a parada dessa classe, é que ela é um Glass Cannon, né, ela, causa muito dano, mas morre muito rápido, porque, tudo dessa classe, você tem que estar colado no inimigo, e é um jogo, onde tem, 50 inimigos, atirando em você, com mira perfeita, e quando eu falo, que eu tenho teletransporte, quando eu dou teletransporte, não é tipo, ah, os inimigos te perderam, não, eles sabem, exatamente onde você está, o tempo todo, é mágico isso, e eu não, e eu não, acho isso tão ruim, tipo, o Rafa, lá no Jogabilidade, ele odeia isso, eu falo, ah, beleza, o jogo, ele age assim, eu tenho, né, que me comportar de uma maneira, que eu levo em conta, que a, que os inimigos, sempre sabem, constantemente, onde eu estou, e eles tem a mira perfeita, é, se você está fora de cobertura, o hitscan, é perfeito, mas eles causam, pouco dano de distância, no geral, eu sinto, é, assim, no meu personagem, era tipo, um inimigo, você tem um carinha, eu fiquei parado, três segundos, em três segundos, teve um inimigo, com uma vida, um pouquinho na direção dele, eu morri, a vida do Fixer, desce muito rápido, mano, tipo assim, ele tem um life, eu imagino que isso também, acontece no Piromancer, eu não sei como é o nome, né, mas é o do fogo, é, que eu, eu acho que todas as classes, tem alguma coisa similar ao Life Steel, né, tipo, tu chega perto, tu usa uma habilidade, tu rouba um pouco de vida, não sei se o, o Piromancer tem isso, o, o, o Piromancer, é, você mata, quando o cara está pegando fogo, você recupera a vida, é, e aí tem, é, que você suga, direto, um pouquinho, é, o Trickster, você tem que matar, está, está no perto, é, é isso, se você matar de alguém de longe, você não ganha vida, se você matar perto, você ganha vida, tipo, 30% da sua vida, de cara, e aí o que o Sushi falou com o TSS, tu está trocando tiro com alguém de longe, e tu mata, né, assim, tu vai matar rápido, de qualquer forma, tu vai dar mais dano nos inimigos, né, isso é no geral, tu dá mais, talvez não no Elite, necessariamente, dependendo da tua build, mas no geral, dá muito mais dano, mas a verdade é assim, tem três inimigos atirando em ti, tu está atirando de longe, tu mata um, tu vai ficar meio desesperado, porque, cara, eu preciso recuperar a vida que eu perdi, então, tipo assim, com o Trickster, é isso, e é isso, tu sempre está avançando, e aí isso, no caso, foi uma coisa, cara, eu achei muito legal, ainda no vídeo, eu chamo ele, eu não sei se é isso, necessariamente, com as outras classes, mas pelo que eu joguei do Tank, que foi na demo, todas as classes incentivam um pouco, tu ser mais agressivo, tu está mais em cima e tal, então é meio que um anti-covershooter. O menos de todos é o da Turreta. Eu não joguei esse, foi o que eu não... O Teixeira falou que a Turreta atira, ele recupera a vida sozinho. Então ele fica de boa, escondida e rola. É o Techmancer, é a classe que eu estou jogando agora, em cópia, com o Rafa, e essa classe, a maneira que ela recupera a vida é, tudo que você causa dano, recupera a vida, mas é bem pouquinho. Ah, bem pouquinho. Porque ela é a classe de suporte, ela é feita de papel, ela não causa muito dano, mas ela é a única classe que tem magia para curar os amiguinhos, e coisas do tipo. Mas eu interrompi, Lucas, desculpa. Não, não, era isso, né, no caso, só que eu comento uma hora que eu acho legal, e que eu sinto que é um pouco... Não vou dizer que é um pouco diferente, por exemplo, de algo de Destiny. Destiny também não é um jogo sobre cover, né, mas eu sinto que jogos de tiro em terceira pessoa, no geral, salvo algumas exceções, especialmente, sei lá, tu pega The Division e tal, que não é uma exceção, no caso, eles dependem muito do cover, né, o Gears, The Division, seja luter shooter ou não, jogos de tiro em terceira pessoa, no geral, são sobre cobertura, né. Pelo menos na minha lembrança, assim, grande parte de jogos de loot e tal. E o Outriders é meio que o oposto disso, é, cara, não, o cover, o que eu senti jogando com o Trickster, e aí, brevemente, com as outras classes, é que o cover tá ali pros inimigos, não pra ti. Tipo, o cover, ele tem o seu propósito, mas é muito mais sobre tu usar o cover pra se aproximar dos inimigos, né. Enquanto a parte dos inimigos usam o cover pra te setar bala enquanto tu tá tentando chegar perto deles. E isso eu achei legal também, né, tipo, não é como se fosse super inovador, mas é uma coisa que, junto com as outras coisas que a gente tava falando sobre, acaba criando um loop muito divertido de tu pensar toda hora em formas de chegar perto dos inimigos, usar tuas habilidades dos inimigos, e tá toda hora, tá toda hora numa postura mais agressiva, né, e não tão defensiva, assim. Total. E eu acho que eles têm uma IA boa, pelo menos esses inimigos humanos, sabe, tem o maluco que corre na sua direção, mas os maluco das armas tentam te flanquear toda hora, aí você tem o maluco da Sniper que é um inferno na Terra. Eu acho que eles mandam muito bem. Eu não gosto muito das partes que você enfrenta os bichos que são só uns bichos mutantes do Banda que só ficam correndo na sua direção. Porque, ah, ok, é, tipo, aí eles só ficam correndo pra você toda hora. Acho meio... Tu diz os... As criaturas, no caso, né? É, que eu não sei o nome, mas aí tem um verde que cospe veneno, às vezes aparece o macho alto do negócio. Isso mudou um pouquinho também mais pra frente, eu sinto. Pelo menos eu senti isso, que tem umas criaturas que acabam... Ainda é um pouco sobre correr na tua direção, mas é tipo assim, tá, eu tô correndo na tua direção, tu tem que correr também. Tá errado? Tipo isso, então... É, porque até agora é só ficar metralhando eles na sua direção e acabou, assim, não tem muito o que fazer. É, mas eles, Heitor, eles vão ficar bem mais comuns agora. Ah, é? É tipo, eles vão ganhar mais, sei lá, uns cinco tipos diferentes, mas eles vão ficar mais frequentes nessa classe de inimigos. O que eu prefiro, jogando de tricks, eu preferia enfrentar eles aos humanos. Uma chave mais satisfatória. É, só uma pequena pausa. Jogabilidade, eu vou chutar aqui o... O Rafa, o André... E sou eu, sou eu, eu roubei a conta deles. É o André, o André, ele perguntou se a gente jogou no PC. Eu joguei no PC, tu jogou no Series X, Heitor? Isso, que tá lindão o jogo lá. É, tá. Mas os consoles estão com crossplay. O crossplay com PC não tá ativo por enquanto, porque eles estão com o servidor muito sobrecarregado, eles não esperavam, né, que fosse ter tantos jogadores assim. Mas entre o Xbox, até onde você, entre o Xbox e o Playstation tá tendo o crossplay. Mas eu queria falar, você tava falando do lance da cobertura, mas agora uma coisa que eu tô fazendo é... Eu ainda não tô fazendo o tempo todo, porque como eu ainda tô muito na metade da aventura, toda hora eu tô pegando equipamento melhor que vem com outros mods e eu não fico toda hora voltando pro carinha pra ficar trocando. Mas quando eu ajeito, eu ajeito meus mods pra melhorar muito uma habilidade que eu mencionei da explosão, que ela teleguia em algum inimigo, que esteja próximo, se aponta, causa bastante dano na hora, o inimigo pega fogo e se ele morre sob efeito daquilo, ele dá uma levitada e explode, causando muito dano na galera perto. Então eu botei em mods pra aumentar o raio da explosão, pra aumentar o dano da explosão. Eu olho alguém, tipo, eu nem saio de cobertura, eu só vejo um inimigo atrás de cobertura, bato, o negocinho chega no cara, ele morre com esse dano, ele explode e mata mais outros três caras na cobertura ali escondidos. E é muito divertido, é muito divertido porque eu não preciso nem correr naquela direção, tá limpo aquele pedaço agora. Eu vi algumas críticas que é tipo, ah, que esse jogo ele é meio desbalanceado, né, às vezes tu é meio OP. Cara, eu gosto disso, eu pessoalmente, eu sinto que muitos desses jogos, talvez PVP tu tenha que se preocupar muito com isso, mas quando é PVE, eu sinto que ele deixar tu quebrar um pouco, deixar ser uma parada um pouco quebrada, um pouco, eu sinto que alguns jogos são muito, meio sanitizados, tudo tem que ser super equilibradinho, tudo redondinho, eu gosto que o jogo deixa tu quebrar e fazer uma parada super OP, que nem vocês estão citando a build de vocês, eu não sou muito bom em fazer build, então tipo assim, eu no final tava até mais de boas, mas eu ainda morria bastante, eu ainda morreu pra caralho, mas tipo, eu acho legal isso do jogo criar um personagem quebrado, ainda mais dado o contexto que tu é uma entidade super poderosa, então eu acho isso legal também. E eu acho legal a dificuldade, como ele usa a dificuldade no jogo, né, que ele tem esses graus do mundo, né, que conforme você vai jogando, ele vai avançando esse grau, que é basicamente a dificuldade do jogo, e enquanto você estiver jogando na última liberada, você vai meio que enchendo uma barra como se fosse dos experientes pra liberar a próxima, né, e você vai jogando até achar a sua dificuldade, né, quando você achar que tá te frustrando ou que tá muito difícil, você para, tipo, o Rafa acha que ficou na 8 ou 7 dificuldade, assim. Ah, eu travei na 6, mano. E eu fui indo, sabe, tipo, eu terminei o jogo na 15, que é a última. Porque, tipo, pra mim, beleza, eu quero ser desafiado por esse jogo e eu vou indo e, então, tipo, eu tô deixando no máximo sempre, sempre o que eu abro de novo é o que eu deixo. É, eu achei meio obtuso esse sistema, mas eu acho que é muito mais por eu jogar pior do que vocês jogam, tá ligado? Eu achei meio, tá, mas eu subo, eu tô, é porque, na verdade, o que eu não gostei a parte obtusa é que, assim, eu sinto que o quanto tu ganha de XP por ir matando os inimigos é, quando tu morre, tu perde muito a barra de grau de mundo, porque eu morri bastante, né, talvez não tenha isso do espírito de vocês. Então, tipo assim, ah, tô passando, perde, eu também não sabia que perdi, mas é porque não presta atenção também. E aí, e aí, tipo, eu tava assim, passando, pum, morrer, perdi um monte, eu fico, caralho, mas eu tô morrendo muito, então, o que que eu faço? E aí, eu basicamente empaquei na 6 ali e resolvi, mano, eu vou ficar aqui de boas, porque senão eu acho que eu vou me frustrar, porque eu talvez não tenha criado uma build tão boa ou montado uma coisa tão legal assim. É que eu acho que o que eu tô achando mais, assim, agora que eu tô equipando as armaduras, o que eu tô achando justamente legal é essa fricção, sabe, de, tipo, tem horas que eu tô destruindo os inimigos e tem horas que eles estão me destruindo e sentir que eu preciso fazer direitinho, que eu tenho que estar pensando em build. eu nunca tô num momento que eu tô atropelando tudo, tudo, e essa dificuldade que volta e meia eu passo na raspa, eu acho que é a coisa mais legal, por isso que eu tô sempre botando o nível máximo que eu tenho a qualquer momento, que eu acho que o jogo fica mais legal, assim. E o bom é que você pode mudar isso quando você quiser, né? Então, tipo, teve alguns chefes, alguns momentos que eu falei, não, você tá muito tenso aqui, diminuía alguns níveis de dificuldade, passava e voltava pro máximo. Então, tipo, nesse sentido, eu acho que é um jogo que se você quer desafio, ele vai te dar desafio, se você só quer passear por ele, você pode só passear por ele e ele deixa você, tipo, controlar isso, sabe? Então, se você fizer uma build muito roubada e você achar que ela tá roubada, você vai ter uma dificuldade mais alta, vai avançando no nível mais alto e tal. Tira armadura. É, tira armadura pra treinar, técnica do Heitor. O que eu mais gostei desse jogo é, tipo, como as habilidades mudam ele, sabe? Tipo, como cada classe tem uma maneira de recuperar a vida e essa é a única maneira de recuperar a vida, basicamente, o game já tinha incentivo de jogar de uma forma e as habilidades, por mais que, a princípio, quando você bate o olho não parece nada demais, quando você encaixa os mods, quando você comba uma com a outra, muda o contexto, muda como você se comporta, o jogo muda pra você, basicamente. Total. E eu sinto que as classes aqui faz mais diferença do que, sei lá, um Destiny, por exemplo. Então, tipo, eu sinto que é um jogo de murinho, é um jogo de tiro com murinho, que não é sobre murinho, ele é uma alternativa, uma possibilidade, uma ferramenta, mas cada classe vai se comportar e agir de uma maneira e funciona muito bem e é isso que mais me surpreendeu no jogo, assim, o quão interessante é jogar com cada classe e como cada classe é bem diferente uma da outra. Concordo. Eu só queria falar, o chefe do vulcão é uma porcaria, né? É meio sem graça. É, é, é. Tudo, eu sinto que o jogo tem alguns desses chefes mais... Eu vou chamar mais de set-piece por tentar ser uma parada um pouco mais cinematográfica, talvez. Mano, são péssimos todos esses chefes, tá ligado? Que fogem muito do modelo ali de combate do jogo. Fiquei péssimos. Chegava esse chefe, eu ficava, ai, mano, pelo amor de Deus, vai, 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 sabe? Porque eu não achei que funcionou, não me diverti, foi tipo assim... Não foi emocionante. Não foi emocionante. No geral, eu adoro o combate do jogo, mas nos chefes, no geral, eu ficava tipo, ai, mano, tá, vai, vai, vamos voltar pro loop mais tradicional do jogo, porque os chefes, eu acho que a maioria deles pra mim não funcionaram, sabe? Ah, uma outra coisa que eu queria só pra complementar, a gente tava falando sobre coisas que ficam mais interessantes conforme tu avança no jogo, eu acho que até esteticamente ele vai ficando muito mais interessante conforme tu avança, ele tem uns cenários muito mais bonitos e meio alienígenas e mais vislumbrantes, assim, sabe? Tipo, de caramba. Até as armaduras, né? Até as armaduras. Então, eu acho que até isso melhora conforme tu avança. Eu sinto que ele é um jogo dessa vibe, né? Esse jogo, ele tem uma péssima primeira impressão. Tem. Conforme muito ruim. É assim, comparado com o que ele vira, pra mim, ele só melhora, assim. É um jogo que ele só vai melhorando conforme ele vai te dando mais. Eu entendo que, como ele é um jogo de umas 30, 40 horas, ele quer te, né? Te dar as coisas bem aos pouquinhos, assim, pra você ter coisas pra ir descobrindo e tal. Mas, é um jogo que, conforme ele vai se desdobrando pra você e você vai entendendo o que ele quer, o que ele é, ele é um jogo que vai ficando cada vez melhor, assim. Então, ele é um jogo que eu acho que ele oferece, ele dá uma péssima primeira impressão. E, tem muita gente que jogou o demo, ou no Game Pass, jogou, tipo, a primeira, sei lá, uma hora e tal, e abandonou o jogo. E pra essas pessoas, eu diria pra insistir um pouquinho. Que nem o Lucas falou, tipo, eu acho que ele não vale o preço cheio. Por favor, não vai gastar, tipo, 300 reais a gente não vale, não vale. Porque ele não é um jogo incrível, sabe? Ele é um jogo legal. Ele é um jogo que surpreende porque ninguém esperava nada dele, eu acho. Mas é um jogo que eu acho que vale a pena jogar se você gosta de co-op, que o co-op dele é muito divertido. Vale a pena jogar se você gosta de dar um tirinho em terceira pessoa, pegar um lootzinho. Se você tem Game Pass, cara, eu acho que você precisa jogar esse jogo pelo menos um pouquinho. É o jogo perfeito de Game Pass, que é como eu tô jogando. Eu também acho. Nossa, a demo, eu lembro que eu joguei a demo e eu terminei a demo porque, cara, não gostei, não gostei, mas aí a gente acabou recebendo uma chave porque eu não tenho o... Eu tô sem o Xbox ainda, né? O meu... Eu tô pra enviar agora, amanhã, e aí eles vão enviar um outro porque eu tive a sorte, incrível sorte, no meu Series S. Eu recebi um Series S na Microsoft, achei incrível, mas ele veio cagado. Então... Eu não tive... Eu tava jogando no PC a demo e eu fiquei, ah, não vou jogar, né? Porque eu não vou pagar. A gente acabou recebendo uma chave do jogo e eu falei, ah, vou testar. Porque no final da demo, quando libera a terceira habilidade, eu comecei a ficar... Talvez seja um negócio legal nesse combate aqui. Eu gostaria de ver um pouco mais, né? Eu acabei jogando o full e é isso. Tu passa ali da área inicial, que é muito limitado, o que tu pode fazer, eu acho que ele fica bem mais divertido. A gente dá bem mais possibilidade de expressão. e eu gostei bastante disso e é isso. Pra quem me xingou muito no YouTube, se você ouve o podcast, sinto muito. Reforço, eu gostei bastante do jogo. É. Toma outras duas pessoas também falando que é legal. Você fica, caralho! Não, mas é... Mas acho que é isso de Outriders, não sei se vocês têm mais alguma coisa pra complementar. Eu acho que é isso. Não, é um jogo muito divertido. É isso. Honestão, eu diria. Também acho. Acho que honesto é uma boa palavra pra Outriders. E falando sobre jogos... Na real, deixa eu só agradecer a Kaká Underline Dutra pelos 15 meses de sub enquanto a gente conversava. Muito obrigado. E... Falando em jogo honesto, jogo divertidão e tals, eu joguei ontem, hoje é dia 22, eu joguei dia 21 no feriado em live com o Henrique, um jogo chamado Rounds. Ele é um jogo 1v1, é tipo... É só tipo 1v1, não dá, não tem mais pessoas e tals. É... Onde você, tipo, controla duas bolinhas que tem uma pistola na mão e ele é aquele jogo que tu controla a mira com o mouse, então tem tipo 360 graus, é uma mira bem... bem livre. E basicamente a moral do jogo é que você tem que ganhar 5 rounds, cada round é tipo 2 mortes, sabe? Quem morrer 2x primeiro conta como... Quem matar 2x primeiro o inimigo conta como 1 round ganho. Então tem que ganhar 5 rounds, por isso que o nome do jogo é Rounds. Só que ele tem uma pegada que ele se chama de um roguelite, porque basicamente acontece que ele tem vários mapinhas, eles não são... Eu acho que pelo que eu joguei os mapas não são necessariamente gerados proceduralmente, eles só são tipo aleatórios na ordem que eles aparecem, mas o que ele tem de aleatório também pra além disso, é que cada vez que tu morre no jogo, tu ganha 5 cartas, tu pode escolher entre 5 cartas. Essas cartas vão te dar uma habilidade. Então pode ser tipo, as tuas balas ficam teleguiadas pro primeiro inimigo que elas encontrar na linha de visão delas, pode ser uma bala que tem tipo uma turbina nela, então se ela pega no inimigo, ela fica empurrando o inimigo pra direção onde foi acertado. É um jogo 2D, né? Só pra complementar isso pra quem tá escutando, pra visualizar, ele é um jogo 2D, então atira pra direção 2D que foi, então se foi pela direita pra esquerda, vai empurrar o inimigo pra esquerda, né? Essa do turbina que eu dei um exemplo. Pode ser uma habilidade quando tá visualizando o inimigo na tua linha de visão, o teu personagem vai andar tipo 60% mais rápido, pode ser uma que tu ganha mais vida, então tem muitas habilidades diferentes, e essas habilidades basicamente acontecem. Tu perdeu uma vez, tu vai ficar mais forte que o teu adversário. Tu perdeu duas vezes, tu vai ficar mais forte que o teu adversário. Tu perdeu três vezes, tu vai ficar consideravelmente mais forte que o teu adversário. Então, é muito difícil, por exemplo, a pessoa conseguir ganhar cinco vezes seguidas, porque daqui a pouco tu tá enfrentando alguém que tem bala teleguiada, que pode atravessar o muro, e que é uma bala que tira muito mais dano, e tipo, conforme viaja pelo cenário tira mais dano. Mas aí não dura pra sempre a rodada? Às vezes não, às vezes tu cria uma... Às vezes com duas coisas tu cria uma build tão roubada que o inimigo não consegue lidar, porque as cartas são aleatórias, então às vezes elas não criam... É um pouco disso do caos, ele é um jogo balanceado no sentido de... Cara, no geral tu consegue criar uma build pra combater o inimigo, mas às vezes não tanto. Então ele é muito sobre esse caos do multiplayer, e criar essas... São rapidinhas? São rapidinhas, assim, cada partidinha, tipo, são duas, né? Tu morre, sei lá, um ou dois minutos, tu já mata o teu adversário, e tem esse lance de quando tu... O foguetinho que eu falei que é ficar na bala é que quando tu atinge uma das beiradas do cenário, tu perde vida também. Então tu tem que considerar isso, cai alguma coisa em cima de ti, tu perde vida. Então ele é muito caótico. Mas, cara, ele é muito divertido. Eu joguei esse jogo ontem, em live, cinco horas seguidas. Caralho. Foi tipo assim, a gente ficou jogando, 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 e a gente ficou, caralho, pô, mas essa build que eu criei, tem umas cartas muito estranhas, que tu olha a carta, o que que essa carta faz, mano? E aí, tipo, uma carta onde se tu fica um tempo X parado, teu personagem paradinho, ela vai começar a virar, criar, tipo, um reloginho, vai se completando, e aí tu invoca poderes arcanos misteriosos. E, tipo, o jogo nem te fala o que que é, só fala, essa carta faz isso. E aí tu começa a explorar essas cartas e começa a jogar, e, cara, é muito engraçado e muito divertido, porque eu lembro que teve uma build que o Henrique criou, que ele simplesmente chegava em mim, ah, e tem isso, o botão direito tu bloqueia, é um bloco que se tu acerta o timing, tu reflete a bala do teu inimigo. Só que, muitas das cartas que tu pega, é tipo assim, tu aperta o botão do bloco e pra além do bloco tu vai poder criar um negócio que te cura, tu vai se teletransportar, tu vai dar uma explosão no inimigo que vai atirar a vida dele baseado na quantidade do teu HP. O Henrique fez uma build, mano, que eu fiquei muito puto, que ele chegava em mim apertava o botão direito e me dava hit kill. E aí, o que que eu fiz? Eu falei, então tá, aí eu criei uma build que eu atirava coisas que deixava ele longe de mim, eu basicamente ficava atirando aquelas turbinas nele pra ele não chegar perto de mim e eu dava poison nele, eu dava poison e turbina, então eu ficava tipo assim, e tinha life steal e eu ficava, só não chega perto de mim. Então era muito sobre criar essas builds, experimentar, e como é isso, as cartas vêm aleatórias, tu tá com uma estratégia e são isso, não é melhor de 5, é quem chega em 5 primeiro. Então às vezes, o cara tá em 4 e tu consegue virar o jogo, tu vai ganhando todas, né? Então é sobre tu criar às vezes builds em cima do que que o inimigo escolheu e tentar dar counter nisso, né? O que que isso resulta é que tipo assim, não é o jogo mais balanceado, não acho que vai ter esportes ao redor disso, mas cara, ele é muito divertido. É, não, mas é que parece que, assim, pelo que você tá falando, parece que reclamar dele não ser balanceado é que nem as pessoas reclamam que Mario Party é muito aleatório, sabe? É meio, essa é a ideia do negócio, não é pra ser exatamente muito equilibrado, é pra ser meio aleatório e surpreendente. Sim, é meio um pouquinho quebrado, assim. É por isso que eu perguntei sobre a duração, porque essa parte caótica e, de certa forma, essa aleatoriedade das builds de talvez o seu oponente fez uma build muito forte e você não conseguiu fazer uma muito boa, essa frustração dura pouco se a partida é curta. Exatamente. E se o jogo te divertiu antes dessa frustração, é mais fácil você dar uma chance de novo pra se divertir na outra partida, sabe? Então, tipo, essa frustração você esquece ela rápido se o jogo é divertido e as partidas são curtas, né? E, cara, e é isso, acabam sendo partidas... E, cara, eu joguei, tipo assim, cinco horas e ainda tinha carta que eu nem sabia o que fazer direito, tá ligado? Então, tipo, tem bastante opção de cartas. É dos desenvolvedores, não sei se vocês conhecem o Totally Accurate Battle Simulator. é dos desenvolvedores desse jogo e também do Cluster Truck, que é um outro jogo que eu gosto muito de plataforma. E eu acabei descobrindo isso porque eu tava vendo notícias pro café e eles lançaram esse 1v1 que eles chamam de Roguelite e tal, tal, tal. Fiquei, ah, curioso. E, mano, é 12 reais, é um jogo bem baratinho, ele tá no Steam por 12 reais. E, cara, eu achei muito divertido mesmo. Foi, tipo assim, mano, eu quero jogar de novo porque eu tava rindo muito, cara. É aquele tipo de jogo que tu entra na vibe competitiva, cara, tu quer ganhar e tu pensa em builds pra ganhar, mas ao mesmo tempo é muito engraçado porque às vezes tu pega uma parada, tu cria uma build, tu nem entende como tu criou uma parada tão estupidamente forte, tá ligado? Tipo, a tua bala, eu lembro que eu peguei uma que a bala, ela, quanto mais longe ela percorria, mais dano ela atirava. E eu peguei também uma parada que aumentava o tamanho da minha bala. Então era, tipo assim, eu atirava uma bala de canhão cada vez que se pegava no Henrique e era quase hit kill, tá ligado? O Henrique ficava muito puto. Cara, então, tipo, era muito engraçado, tá ligado? Toda hora a gente rindo e parando, caralho, como é que eu fiz isso? Uma hora o Henrique pegou duas coisas em seguida onde ele apertava o botão direito pra dar o parry, né, a defesa, ele soltava várias bombas. Só que ele pegou duas dessas e o que aconteceu é que ele soltava tanta bomba que ele se matava porque voava bomba pra todo lado, tá ligado? Ele perdeu a partida se matando, basicamente, ou pelo menos perdeu uns dois rounds se matando porque voava muita bomba e eu ficava no cantinho tipo, cara, eu só não vou me mexer, tá ligado? Vou ficar longe dessas bombas. Então, tipo, ele é um jogo muito caótico e muito divertido e ele é simples visualmente, são duas bolinhas, são dois rostinhos, dois emojis, basicamente, onde tu pode customizar eles. Os cenários são esteticamente simples, assim, é tudo muito... Formas, né, quadrados e triângulos e etc. Mas, cara, é muito legal, assim, eu recomendo se vocês estão afim de procurar um jogo 1v1 pra jogar em live, pra rir e tal, eu recomendo porque, cara, eu de verdade, eu me diverti muito com esse jogo. Eu jogo com você depois, se você quiser. Eu topo, eu topo a gente fazer uma live jogando porque, cara, eu ri muito, eu ri muito com esse jogo. O máximo é... São dois jogadores? Só dois jogadores mesmo, é um 1v1, eu acho que tem lobby, talvez, eu confesso que eu não vou lembrar agora, pra, tipo, alternar, mas é só um 1v1 mesmo, tipo, não tem mais nada e tal. Eu acho que é surround, eu não tenho mais pra complementar e vocês não jogaram, então, mas eu recomendo pra vocês dois. por 12 reais ele parece bem interessante. Sim, cara, muito baratinho e é muito gostosinho de jogar, é isso, sabe? Tipo, ah, quero ir com um amigo que perdeu uma, talvez, no meu caso, foram cinco horas, eu acho que é uma recomendação pra mim muito fácil, eu gosto de 1v1, de PVP, ainda mais o PVV meio caótico, tipo, mesmo quando eu perdi era difícil eu me frustrar porque era muito engraçado algumas mortes, era tipo assim, mano, porra, como é que eu morri assim? Então, é uma recomendação muito fácil pra mim. Bem Nidhogg esse sentimento. Bem vibe Nidhogg mesmo, exatamente. E eu acho que é isso, vocês, eu acho que não tem mais nada pra complementar do Rounds, né? Não, não, eu não joguei. Então, eu queria, Heitor e Sushi, primeiro eu vou começar pelo Sushi, Sushi, você gostaria de me dizer com o que você trabalha, onde a gente pode te encontrar na internet? Primeiro, eu agradecer a vocês dois, muito obrigado por toparem participar. Fala. antes do final, eu só posso falar brevemente, desculpa, alongar mais ainda esse podcast. Ah, aquele jogo que tu queria falar, é verdade. Sim, eu queria falar brevemente, rapidinho. Capaz, não, pode falar, como é que eu não mesmo? Como é que eu não mesmo? Cortar a Sushi, você vê, né? No overload, eu esqueci, eu só esqueci, o pior é que eu anotei, mas eu esqueci. Eu queria, só puxando então, a deixa pro editor aqui, antes de encerrar o Periscope aqui, eu queria só deixar uma recomendação breve, eu não vou falar muito aprofundado sobre o jogo, porque a gente já se alongou bastante aqui, mas é um jogo que eu tô gostando muito, até o momento, é meu jogo favorito do ano. Olha. Eu não terminei o jogo, o jogo pode virar um cocô pro final, mas até onde eu joguei, eu tô gostando demais dele, me surpreendeu muito, que é um jogo indie, que eu não fazia ideia que ele existia, até eu fazia ideia que ele existia, que é o The Life and Suffering of Sir Brent. Tô pegando o treino aqui. Que ele é um visual novel, ou melhor dizendo, ele é um livro-jogo, porque ele é um jogo desenvolvido por uma equipe russa, então você já vê aí o sofrimento no nome vai vir de um lugar. É, nunca tô citando a literatura russa, tá? Citando a sociedade russa. Acho que tinha dado pra entender, tá tudo bem. É, é que eu não sei, né? Tem gente aí que talvez não conhece a literatura russa. Mas, a parada é, eu falo que ele é um livro-jogo, porque ele é muito na vibe de um livro-jogo mesmo, no sentido de, só explicando, né? Eu acho que melhor, pra quem não conhece o livro-jogo, é um livro que você tá lendo, ele fala, ah, o personagem tá numa encruzilhada, ele vai pra esquerda, direita ou pra frente? Se você escolheu isso, vai pra página Natal do livro. Se você escolheu aquilo, vai pra página Natal do livro. E esse jogo, ele tem muito essa vibe, porque ele tem alguns poucos elementos de RPG, no sentido de, escolhas te dão atributos específicos que vão moldando o seu personagem, mas são escolhas bem simples, que você consegue, dá a impressão que dá pra colocar esse livro, esse jogo num livro de fato, sabe? Que funcionaria como livro-jogo. Tanto que o jogo em si, ele é um livro, a tela é um livro aberto, né, no meio, e em uma página, na página da esquerda é o texto e na página da direita ou é uma imagem exemplificando o que tá acontecendo ou vão ser as escolhas que você vai fazer. E esse livro, o contorno dele, ele marca páginas e coisas do tipo, são os botões de opção do jogo, botão pra mostrar a árvore genealógica da sua família, a sua relação com outros personagens, atributos e coisas do tipo, né? E o jogo, ele me capturou, a princípio assim, que eu achei a arte bem curiosa e eu achei o nome muito evocativo, The Life and Suffering of Sir Branch. Eu achei, hum, eu achei interessante esse nome. Tipo, em vez da vida e obra, é a vida e o sofrimento. E o sofrimento, é. Aí, o jogo é o seguinte, um pouco semelhante ao Before You Eyes? É isso, o Before You Eyes. Ah, tá, esse é o nome do jogo. É, semelhante ao Before Your Eyes, você vai acompanhar a vida de uma pessoa, que é o Sir Branch. O jogo começa com ele, no fim da vida dele, senhorzinho, escrevendo a biografia da vida dele. E o jogo é, mais ou menos, você vivendo a biografia da vida dele, só que fazendo as escolhas também dos acontecimentos e moldando como foi a vida dele. É, ele já tem uma origem pré-determinada, com pais fixos, irmãos fixos, mas você vai moldar como ele vai crescer nesse mundo. E a parte interessante dele pra mim é que eu acho ele surpreendentemente bem escrito, que é um jogo que eu make, tipo, visionóvel, indie, é muito hit um mês pra mim, sabe? Pode ser, tipo, ah, é só um cara que resolveu escrever uma história e ele não tem habilidade, né, narrativa e tal. O Mineco, Kof Kof. Eu não entendi, o Mineco? É um jogo. O Mineco é um visionóvel. Ou pode ser realmente uma pessoa que sabe o que tá fazendo ali e vai escrever uma história muito incrível. e esse jogo calhou de ser a segunda opção. E eu fiquei muito surpreso e ele foi me surpreendendo muito conforme fui jogando. Talvez por isso eu gostei tanto dele, porque além da história eu tô achando ela muito boa, eu tô constantemente sendo surpreendido por ela, que a história é a seguinte, ela, você, joga com esse personagem, né, você vive a história dessa pessoa desde o nascimento dela. Ela abre o olho, é a primeira escolha que você faz, pra onde você olha, pro seu pai, pra sua mãe ou pra uma figura que é um vulto entre os dois. E aí você já começa a moldar a ficha do seu personagem, digamos assim. E esse jogo, a história, o contexto, no começo ele parece muito a nossa realidade. Parece muito, sei lá, se passa na era vitoriana ou se passa em algo assim, sabe, em algum momento na época humana, ele parece muito isso a princípio. Porque você tá vivendo do ponto de vista de uma criança que não conhece o mundo. Ela não sabe nada, ela só sabe a família dela. E o jogo, ele faz um ótimo trabalho de apresentar o mundo a partir das pessoas que você conhece. Aí você conhece o mundo do ponto de vista da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos. E o mundo é a sua família, sabe? E você descobre que nesse mundo tem meio que um sistema de casta onde tem os nobres, tem o clero e tem os pobres, os comuns, digamos assim. E cada um dessas castas, digamos assim, tem um mote pela qual ela deve viver, que a sociedade determina pela qual ela deve viver. Que é o clero é ensinar e guiar tanto no âmbito religioso quanto no âmbito de guiar na vida mesmo. Tipo, eu tenho dúvidas na minha vida, eu não sei o que eu quero fazer, você tem que falar com o padre para ele te aconselhar na sua vida. O nobre, ele está aí para comandar o mundo, para serem os nobres, e os comuns, o que eu chamo carinhosamente de os fodidos, que seriam os novos, eles estão para sofrer. Esse é o mote deles, vocês estão aí para sofrer. E é uma crítica social nem um pouco sutil que eles fazem, mas que eu acho muito interessante a maneira que eles estão fazendo mesmo assim, que o jogo é uma constante crítica ao capitalismo, à religião e a tudo isso que a gente vive hoje em dia na sociedade moderna. E ele cutuca você para você se revoltar de como é a sociedade hoje em dia. sem apontar para a sociedade de hoje em dia, sabe? Só colocando a maneira que os líderes políticos agem, a maneira que os religiosos agem, a maneira que a sociedade viveu uma lavagem cerebral para aceitar o sofrimento como objetivo de vida. E a maneira que o seu personagem sofre essa lavagem cerebral dos pais quando ele nasce. Então, tipo, a sua mãe, o contexto do jogo, o jogo ele te coloca no personagem que ele está no meio termo que o seu pai é nobre, mas a sua mãe não. Então, você ainda não é aceito como nobre na sociedade, mas você pode ser aceito como nobre na sociedade porque tem maneiras de você acender essa nobreza, principalmente porque a sua família já é rica, porque seu pai é um nobre, ele é um juiz na cidade lá que você mora. e você tem essas visões diferentes de o irmão mais velho que vem no casamento anterior do seu pai que era com uma mãe nobre, então o filho já nasceu nobre de cara, a mãe ela veio com uma filha bastarda de um casamento que ela não teve, então ela é totalmente fodida, digamos assim, e ela basicamente impossível de acender a nobreza e você nesse meio termo. E é muito interessante a maneira que o jogo ele começa a te apresentar essas castas do ponto de vista da sua irmã que já é mais velha e viveu a vida inteira como uma fodida, seu irmão que é mais velho que você que viveu a vida como nobre, desnobre, filho da puta que acha que é melhor que todo mundo no mundo e a sua mãe que viveu a vida inteira como uma fodida e acha que você também deveria, que a filha dela deveria. E isso, pra mim, que cresci em uma família católica com os dogmas católicos de culpa e sofrimento e coisas do tipo, eu de certa forma vi muito a minha mãe da mãe da personagem da história, sabe, que de ver você tentando fazer alguma coisa, não, você não pode fazer isso, que você deve sofrer, tipo, e bate em você. Ou a sua irmã, ela adora poesia, ela escreve um poema, mas a poesia e as artes são coisa dos nobres, a gente não pode fazer isso, a gente não pode pisar nesse mundo. Então, quando a sua mãe descobre que ela escreveu um poema, bate nela e todas essas coisas, porque você não está aqui para criar arte, você não está aqui para liderar, você não está aqui, não, você está aqui para sofrer e servir e essa é a sua vida. De certa forma, me lembrava a minha mãe com os dogmas religiosos da vida, de, ah, não, a gente não pode fazer isso porque tem que fazer aquilo, sabe, tipo de, sem questionar o de por que a gente age assim, por que a gente pensa assim, por que a gente tem esses preconceitos coisas vindo da religião e tal. E esse jogo, ele entrega isso para você do ponto de vista de uma criança, de só vendo o mundo acontecer, sabe, até que você vai para o segundo arco, o segundo capítulo do jogo, que é a adolescência. E o jogo, você vai vendo de ano em ano dessa pessoa, você vai vendo a vida inteira dessa pessoa. E quando você chega na adolescência, quando você começa para a escola, você já começa a sair de casa e ver a vizinhança, você começa a ver que o mundo não era bem daquele jeito que a sua família te vendia, sabe? E tipo, para a gente aqui, que está nessa conversa, que já tem, sei lá, seus vinte e tantos, trinta anos aqui, para a gente é natural isso, mas é muito interessante ver como o jogo fez isso muito bem, de você descobrir esse mundo do jogo pelo olhar da criança. E não é igual se lá, Fallout 3, que você vive trinta segundos no olhar da criança só para ser um tutorial bonitinho, sabe? Não, aqui eles usam para um contexto narrativo muito interessante, porque aos poucos você vai descobrindo que esse mundo não é o nosso mundo. esse mundo é mágico, esse mundo tem deuses, esse mundo você pode morrer e renascer, nesse mundo as pessoas e o mundo ele é construído em cima disso, sabe? Dessas reencarnações, dessas, dessas, desses aspectos mágicos, sutis que o mundo apresenta. Por exemplo, tem um momento no jogo em que você está na calçada da sua casa e tem uma criança que ela vai ser atropelada por uma carruagem de uma família nobre e você pode deixar ela morrer ou tentar salvar ela. Se você tentar salvar ela, você morre e você morre e renasce logo em seguida. Então, tipo, ele tem uma relação de vida e morte diferente no sentido de a sua família briga com você porque aquela criança ela ia renascer de qualquer forma e ela iria renascer. Então, eles brigam com você, tipo, você está gastando a sua vida, uma das suas vidas salvando uma criança qualquer aí que você nem conhece tipo, por nada. Mas, ainda assim, tem o risco de não renascer porque quem controla essas reencarnações suas, digamos assim, são os deuses que são os gêmeos desse mundo. Não é uma certeza absoluta que vai rolar. Exato. Então, a certeza que eles têm é que ninguém voltou mais do que três vezes. Então, tipo, a sua quarta vida, digamos assim, é só a última. E chega um ponto da sua vida e é meio que interessante que é apresentar de uma maneira meio mística que as pessoas parecem que não entendem de fato como acontece. Tipo, olha, ninguém voltou uma quarta vez, então você só tem quatro vidas. E as pessoas acham que você tem um propósito na vida porque, mesmo que você nunca morreu, você chegou, sei lá, seus trinta e poucos, quarenta anos, morreu, nunca mais voltou. Aí as pessoas encaram como, ah, você já fez o objetivo que os deuses te colocaram nesse mundo pra fazer. Você nem precisou viver as outras vezes. Exato. Então, tipo, tem a possibilidade de você reencarnar até quatro vezes, mas a partir de um ponto não é certeza a mais. E quando você morre, você vai pro além, você encontra os deuses, eles falam com você, então tem realmente um aspecto mágico e divino acontecendo aparecendo nesse jogo e conforme o seu personagem vai crescendo e conhecendo mais pessoas, os aspectos políticos vão aparecendo mais, você descobre que tem uma outra raça nesse mundo de nobres que é assim. E, tipo, quando o jogo apresenta, eu já fiquei, tipo, vai ser só uma pessoa comum, né? E o contexto social faz te vender como se fosse alguém melhor do que você só porque é um contexto social. E é isso, sabe? É só uma pessoa que ela tem uma pele diferente. Já pensou se a gente vivesse num mundo onde um grupo de pessoas que tem uma pele diferente do outro se achasse melhor, se achasse mais apto a governar? E esse jogo, ele faz isso, né? Ele coloca um grupo de pessoas que tem, sei lá, a pele azul e fala, não, nós somos superiores porque temos peles azuis e nós somos os reis do mundo e devemos governar sobre vocês. E vocês são os fudidos e vocês têm que ficar lá embaixo sofrendo e servindo a gente. Então o jogo, ele coloca esses contextos sociais e religiosos que são muito claros, análogos ao da realidade. Ele não está sendo sutil nessa comparação, mas está sendo muito interessante a apresentação dele, né? Nesse contexto da criança vivendo e descobrindo aos poucos esses aspectos. Você ia falar alguma coisa, Heitor? É, não, eu estava curioso com algumas coisas, mas termina só de falar que é a pergunta. Então, tipo, é interessante que o jogo ele está caminhando por um caminho que você vai por uma dessas castas. Você pode ser nobre, você pode continuar fudido e você pode virar clero. Mas ele vende a injustiça de uma maneira tão injusta que eu me revolto, eu fico tão puto, tão puto com os acontecimentos dessa história, com a injustiça desse mundo e eu consigo ver no horizonte a resistência aos poucos, nos amigos de infância que você faz, em algumas coisas que estão acontecendo na sociedade e eu consigo ver a história caminhando para o aspecto que vai ter revolução. E eu quero muito estar nessa revolução. Então, meu objetivo nesse jogo é vou continuar um fudido e eu vou viver e fazer parte dessa revolução de acabar com o sistema de casta filho da puta e eu acho que é isso que o jogo quer colocar em você, sabe? Ou não, talvez o jogo quer que você ache legal ser nobre e pisar em cima das pessoas, não sei. Talvez tem como você ser nobre e tentar mudar por dentro ser inocente, sabe? Então, tipo... Pode falar, pode falar. Não, perdão, desculpa, desculpa. Então, tipo, eu tô achando muito fascinante esse universo e a maneira que ele tá apresentando esse universo e o jogo é muito bem escrito. A parte triste é que quase não tem personagem, a maior parte do texto é em primeira pessoa, né? Você vendo o que tá acontecendo e narrando meio que na cabeça do personagem o acontecimento. De vez em quando tem diálogo com outros personagens, mas os personagens não são muito bem trabalhados, não são aprofundados porque o foco é muito nesse personagem, absorvendo o mundo, assim. Mas eu tô ficando muito bem escrito e muito interessante de acompanhar esse jogo. Eu queria entender isso. Você tem escolhas, que você falou que era meio um livro escolha e aventura, e isso que vão determinar o caminho que você vai seguir de ser nobre, revolucionário, coisa assim. Mas tem outras coisas mais pontuais, que, por exemplo, fora do seu controle, tem falhas que vão te levar algum caminho específico, uma das coisas que esse jogo me frustra um pouco, mas você pode contornar isso, é tudo bem certinho, no sentido de vai ter uma, aparecem umas escolhas pra você. E os seus atributos vão determinar se você pode ou não escolher elas. Então, tipo, por exemplo, não é bem assim. Do que eu falei de salvar a criança a ser atropelada. pra você salvar ela, você precisa ter coragem, um ponto em coragem, senão você não consegue salvar ela, por exemplo. Aí o jogo mostra, tipo, ó, tem essa escolha aqui, você coloca o mouse em cima e fala, você precisava desse ponto, ou x pontos nesse atributo pra você fazer essa escolha. E é isso. E se você pode fazer a escolha e coloca o mouse em cima, o jogo fala, olha, fazendo essa escolha, você vai ganhar atributo tal. Então você pode, meio que guiar seu personagem de propósito vendo o que cada escolha vai te proporcionar. Tá, entendi. Mas se você quiser, você pode desligar nas opções isso. Pra você, meio que, só fazer as escolhas que você faria e o resultado vir naturalmente pro seu personagem. E o jogo, ele não faz questão de esconder nada. Então, tipo, por exemplo, quando você começa o jogo, ele mostra, olha, vai ter cinco capítulos, esse é o nome de cada capítulo e o último chama Revolução. Então você fica, ah, ok, vai ter... Acho que eu sei pra onde tá indo isso aqui. Exato. Então, tipo, ele não faz mistério nessas coisas, ele não faz mistério em que você vai ganhar escolhendo as coisas. No começo de cada capítulo, ele fala, olha, nesse capítulo tem esses eventos chaves. Ele não fala como você alcança eles, mas fala, olha, tem um evento chave que chama a primeira morte, tem um evento chave que chama meu primeiro amor. Então, tipo, ele tem esses eventos chaves assim que você... Aí faz você meio que esperar o que vai acontecer, sabe? mas os seus atributos, as suas escolhas vão te dando esses atributos que te permitem responder coisas que você não pode escolher sem e também tem acontecimentos únicos caso você tenha x em tantos atributos. Tá, entendi, entendi. Pode falar, Hitor, não sei se tu... É, eu é que eu ia... É que eu não sei, eu fiquei assim porque eu não sei se é spoiler, mas... Tá claro se você joga as quatro vidas ou... Como assim? Ah, ah! Porque você pode ressuscitar, né? Você joga quatro vidas inteiras ou... Não, não, não. Isso de ressuscitar é literalmente você ressuscita, você mesmo ressuscita. Você não reencarna num outro corpo. Ah, eu achei que você nascia num novo indivíduo, pois existe uma nova vida inteira. É, o que acontece é quando você morre o seu corpo ele desfaz magicamente e depois ele se refaz sem danos do que te matou. É, você realmente renasce ali, você ganha uma vida do Mario. Entendi, entendi, entendi. E você pode morrer múltiplas vezes ao longo do jogo e quando você vai morrer o jogo fala, tipo, você coloca o mal assim e fala, olha, essa alternativa vai fazer você morrer. Você vai gastar uma das suas vidas fazendo isso. Ah, entendi, entendi. Cara, eu tô fascinado, eu tô um pouco puto comigo que eu quase encerro o podcast sem a gente falar sobre isso. Tem dois, cara, eu tava lendo o chat, tem dois capítulos de graça, né? Ele parece um jogo longo, né? Porque tu tá comentando que tu tá jogando ainda ou tu... Então, ele não é tão longo assim. É porque como ele tá só no PC e hoje em dia eu quase não tenho conseguido ter acesso ao PC porque graças à pandemia a minha namorada que a gente mora junto a gente compartilha do mesmo computador e os dois trabalham de casa. Então... Quando eu não tô trabalhando ela tá trabalhando. Então quase nunca o computador tá livre pra, tipo, jogar, por exemplo. Então... eu meio que não consegui jogar ele por falta de oportunidade mesmo, assim. Mas ele não é muito longo. Foi em torno de uma hora e meia a duas horas cada capítulo que eu joguei até agora. O jogo tem cinco capítulos. Então o jogo... Eu chuto que vai ter umas 10, 12 horas. E os dois primeiros capítulos do jogo que é a sua infância e a adolescência que foram os dois capítulos que eu joguei até agora estão de graça. Então se você achou curioso o que eu falei você ficou interessado pode ir na fé experimenta o jogo eu acho que tem uma chance de você gostar. Se você gosta de Disco Elysium em muitos momentos ele me lembra Disco Elysium porque ele é essa realidade fantástica muito próxima da realidade com a crítica social foda em cima, sabe? Então tipo... O texto tem um gostinho meio Disco Elysium pra mim, assim, em muitos momentos. Infelizmente ele é só inglês e russo o idioma do jogo. Ele não tem dublagem ele é só escrita. Então você tem que saber inglês. O inglês não é um inglês muito difícil ou aprofundado. Eu acho, eu não sei. É difícil eu dizer já que eu sei inglês. É, eu acho que talvez o difícil seria uma parada mais rebuscada porque às vezes o Disco Elysium eu sinto que é meio pesado. Sim, sim. Ele não é tão pesado quanto o Disco Elysium, eu acho. Não diria que é. Cara, eu acho incrível porque eu não tinha ideia da existência desse jogo fora o que tu me falou e eu sinto que a gente a gente como ali que sabe, criador de conteúdo a gente sempre tá atrás, né? De procurar coisa de lançamento, etc. E eu confesso que esse passou completamente despercebido por mim. Talvez por eu não ser tão por dentro de visual novel mesmo que seja uma visual novel diferenciada mas eu, cara eu amei tudo que tu falou. Eu só não entendi isso, né? Então tipo, não tem como é porque tem certas escolhas que tu faz que o jogo fala Ah, tu vai morrer, né? Tu vai... Tem como... Eu não sei se tu sabe eu acho que talvez seja uma pergunta parecida com o Heitor mas tem como tu não chegar até o capítulo da Revolução, tipo... Tem como você morrer todas as vidas e o jogo encerrar antes. Ah, tá, entendi. Eu imagino. Eu imagino. Porque ele tem a barrinha ali marcando as suas mortes e no final a morte a verdadeira morte, né? True Death. Sim. Então eu imagino que tem como você morrer antes de chegar na Revolução o que seria engraçado porque o jogo começa com você escrevendo... E aí eu morri. Então tipo, o jogo ele tá me... Eu tô instigado em continuar o jogo porque eu tô achando bem escrito eu quero fazer a Revolução e eu quero descobrir mais desse mundo mágico dele porque tá muito curioso a maneira que ele tá vendendo a magia desse mundo as divindades e como ela interfere nas coisas essa parada de você morrer e poder conversar com essas duas entidades e elas questionarem você sobre a sua vida de maneiras filosóficas assim e eu tipo, cara eu tinha 8 anos de idade quando eu morri para de fazer pergunta difícil pra mim é... mas é... eu tô achando o jogo bem interessante assim eu recomendo demais e é um jogo que eu tropecei nele sabe? E eu imagino que tá repleto disso né? Tipo, tem... possivelmente tem inúmeros jogos índios aí que a gente não faz ideia que existe que tem coisas interessantes acontecendo neles é... ideias legais e tal que a gente não faz ideia eu por sorte tropecei nesse jogo dei chance porque eu achei o visual interessante tava afim de um visual novel e tô adorando o jogo e eu recomendo demais assim pior que eu recebi release dele eu cheguei a olhar mas acabei não... já deixei passar mas isso eu sinto que é normal porque realmente é muito jogo saindo a gente falou um pouquinho disso não sei se foi antes eu acho que foi antes da gente entrar no cast que é tipo talvez se tu joga realmente mega produções esse ano esteja devagar e eu acho que vai continuar por um bom tempo assim por causa de como a pandemia tá afetando especialmente mega produções tem uma matéria muito boa na fanbite sobre isso sobre tipo jogos independentes menores não é que não não foram afetados né? porque afinal a pandemia afetou a saúde mental e todo mundo mas em questão de infraestrutura né? jogos de mega produção foram muito mais afetados mas tipo assim realmente pra mim sai muita coisa então o próprio Before Your Eyes que eu peguei por uma recomendação foi isso o Before Your Eyes eu acabei jogando por uma recomendação do Heitor e eu amei o jogo a gente falou mais cedo e agora provavelmente vou atrás desse The Life is Suffering Officer Branch por causa da recomendação do Sushi porque tem muita coisa saindo e muita coisa boa tipo não é coisa ah é cara pra mim é isso pra mim é muita coisa boa mesmo que pô eu queria ter mais tempo assim queria ser que nem o Heitor consegue jogar 270 jogos em uma semana eu eu não consigo meu segredo é não ser bom em nenhum deles mas não enfim é eu é foda porque eu não tenho tanto pra acrescentar talvez porque eu não joguei né? mas só respondendo o nome do jogo é The Life and Suffering The Life and Suffering of Sir Branch eu vou postar de novo o link do jogo no Steam tem só pra PC esse jogo Sushi, tu sabe? infelizmente é só pra PC é e como é um jogo de estúdio pequeno acho que são tipo 5 pessoas é o primeiro jogo comercial deles eu de curiosidade fui procurar sobre é um estúdio que antes fazia é Advergames e jogos educativos e esse é o primeiro jogo comercial deles mesmo e eu tipo porra pra sair de Advergames pra isso que salto as vezes só falta a oportunidade eu vou comprar na verdade eu vou antes de jogar os capítulos de graça mas tem no game handler ah obrigado eu vou pedir lá ainda é não compra você já passou do momento do lançamento do jogo você tem que comprar agora você não vai fazer cobertura é justo isso é isso é verdade bom a gente tecnicamente fez cobertura aqui no podcast o sushi o sushi fez se não tem que pagar é você ia falar mas o jogo tá baratinho tá tipo 30 e poucos reais também então é tranquilo eu acho que vale a pena eu tô ainda bem que obrigado por me interromper pra falar desse jogo sushi porque é e desculpa por ter colocado mais 40 minutos não eu acho que foram 40 minutos muito bem colocados foi muito legal eu não tinha ideia pô tô falando do mundo desse jogo eu fiquei fascinado eu quero muito jogar ele eu não sei tu tem alguma coisa pra acrescentar sobre o jogo Heitor porque eu não joguei então não tem nem como não não querido professor eu acho agora tem mais alguma coisa que vocês queriam falar sobre gente Heitor tinha mais um jogo aqui que eu queria falar Lucas mas é rapidinho pode pode falar eu tô zoando só porque eu fui no Overloader e fiz a mesma coisa e falei 3 horas não vamos pensar algum jogo pra gente falar que a gente odeia de novo algum jogo velho velho não um jogo que a gente odeia Assassin's Creed 3 Assassin's Creed 3 eu não sei se eu joguei o 2 eu acho que eu nunca joguei o 2 1 é muito legal eu odeio Assassin's Creed 3 eu tenho muita raiva de Assassin's Creed 3 mas é um jogo só muito ruim um jogo um jogo que a galera gosta que eu não gosto não, não é tipo ódio tá ligado o jogo que te dá ódio ódio mesmo Assassin's Creed 3 Assassin's Creed é ruim é isso mas me dá ódio eu tenho raiva eu me forcei a zerar e eu não sei porque eu me forcei a zerar porque eu zerei eu fiquei tipo assim com muita raiva do jogo eu fiquei com muita raiva do jogo eu fiquei tipo caramba esse jogo é muito ruim meu Deus é muito ruim mesmo então eu tenho um pouco de raiva de We Happy Feel também porque eu zerei pro embargo e eu virei a noite editando o vídeo assim pra ser justo o vídeo foi super bem no canal mas como eu zerei são tipo eu não sei se vocês já jogaram We Happy Feel tu zera uma vez e é tipo assim putz né que merda e aí tu tem que zerar mais duas vezes com personagens diferentes com mecânicas que deixam o jogo ainda pior então eu tenho um pouco de raiva de We Happy Feel também eu joguei o Oliex eu achei horrível eu nunca mais tem nele eu acho que fala isso eu tava com dificuldade de lembrar aqui porque normalmente jogos que eu odeio eu esqueço apagando minha cabeça mas o chat lembrou maquete é terrível maquete é terrível eu não joguei mas maquete hein que joguinho especial cara se eu tivesse gostado dos quebra-cabeças pelo menos mas nenhum quebra-cabeça é bom e aí tem aquela história merda aquelas pessoas insuportáveis tá aí então a gente termina o podcast chega no final do periscópio falando xingando tá aí falaram de fãs eu odeio Dark Souls 2 tenho muita raiva Dark Souls 2 tem outro jogo que eu tenho raiva mas na verdade eu tenho raiva por causa do DLC do Ivory King eu tenho muita raiva daquele DLC e aí fez eu pegar nojo do resto do jogo mas eu vou agora antes de finalizar eu gostaria de dar a palavra pro Sushi de novo pra ele falar um pouco sobre onde a gente pode encontrar o teu trabalho onde você faz lives o que você faz na internet você pode procurar por jogabilidade em qualquer lugar se inscrever jogabilidade no seu microondas a gente deve aparecer lá então se você procurar em qualquer agregador de podcast você vai ter algum dos nossos milhares de podcast a gente faz mais do que deveria a gente tem sobre jogos tem sobre anime tem sobre não jogos tem sobre falar merda só você pode procurar a gente no YouTube o canal tá meio abandonado lá há um ano mas tem uns vídeos antigos que são muito bons tem muito vídeo bom não precisa ser humilde tem muito vídeo legal pra caramba e na Twitch também a gente faz streaming diário duas vezes ao dia de segunda a sexta é de variedades eu tô jogando por exemplo eu tô jogando jogos da Fronda em ordem cronológica como eu falei Tengu tá jogando Drakengard ou Pagandan que é jogar Gandalf vindo pagode o Rafa joga muito Fall Guys por algum motivo ainda é porque é bom plataforma joga de plataforma e smash e coisas o André tá aprendendo japonês aí ele faz streaming dele jogando jogo em japonês tentando ler e olhando no dicionário aprendendo o kanji é um processo muito interessante do André aprender japonês ao vivo então tipo a gente tem é muito eclético os nossos streamings assim mas se você ficou curioso nisso dá uma conferida lá procurem por jogabilidade em qualquer lugar no microondas eu recomendo especialmente procurar porque o conteúdo do pessoal de jogabilidade é excelente então fica a minha recomendação e agora eu vou perguntar pro Heitor esse homem lindo formoso o Sushi também é lindo formoso não sei porque eu chamei só o Heitor de lindo formoso tá corrigindo tá ficando pior mas eu acho todos vocês lindos formosos mas Heitor vai fala joga cara eu quero achar jogabilidade do microondas agora porque eu tô com boa fome nesse momento eu também tô morrendo de fome mas eu sou parte do Overloader a gente também é um site um grupo sei lá mais o que que é nessa altura que a gente conversa sobre games o nosso lugar principal pra falar sobre games são nossos podcasts como eu mencionei mais cedo Mothership com C é o nome do feed que você encontra em qualquer aplicativo de podcast você encontra em Spotify podcast da Amazon da Apple etc etc e dentro desse feed você tem nossos dois podcasts um que chama Mothership e um que chama Notícias da Nave Mãe um é dedicado a ficar falando mais sobre jogos outro é dedicado a ficar falando mais das notícias e dos eventos se você não conhece fica aqui o convite e a outra coisa principal que a gente faz hoje em dia também são as lives na Twitch twitch.tv barra overloader a gente a nossa lives são menos ecléticas nesse sentido a gente jogando coisas mesmo só eu não aprendi não aprendi língua mas a gente tá sei lá vários dias da semana tem lives da gente jogando coisas diversas tem coisa nova tem coisa velha não tem muito definido assim o que a gente joga e a gente também transmite a gravação do Mothership por lá então vamos falar se você seguir lá já ajuda a gente pra cacete e eu ficaria muito agradecido e se você quiser me seguir em redes sociais é arroba zito silva em todo lugar todo lugar todo lugar dá pra te achar no microondas? dá pra me achar no microondas? eu me vejo mais como um cara de forno sabe mas dá pra me achar eu queria só finalizar lembrando que o Nautilus é financiado inclusive tá aí o jogabilidade e o overloader também são financiados coletivamente vocês não querem falar sobre onde as pessoas podem apoiar vocês? a gente tá em vários sites de apoio você pode dar sub na Twitch pode ser no Padrim no PicPay e várias outras coisas mas pra ficar mais fácil pode ir no jogabilidade.de barra apoia eu acho que é isso tá aí então e Heitor onde as pessoas podem apoiar o overloader? olha a gente nossos campanhas principais são no apoia se apoia.se barra overloader ou no PicPay quando você procura por arroba overloader além de subs da Twitch mas se eu posso ser chique que nem o sushi eu também posso entra no overloader.com.br barra assine que você encontra todas as informações lá olha só o chat me corrigiu é contribua.jogabilidade com raça o sushi caralho contribua para quem está no feed é contribua.jogabilidade.d então é isso o sushi falou com tanta certeza tanto tanto pá tá aqui é esse o Nautilus não tem nada chique não tem um agregador de apoio então tem o apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus porque a gente tem dois links diferentes de apoio porque a gente é idiota e também vocês podem apoiar a gente aqui no Twitch twitch.tv barra Nautilus link todo sub faz muita diferença a gente não vai bater a meta de bater cinco subs para comprar o Nautilus de volta então a gente ainda vai estar sobre a bandeira do jogabilidade sobre o do Overloader e eu que descobri hoje o Overloader esteve a dez subs de distância da gente conseguir fazer o necessário para ter o contrato premium mas de cara é mas perdeu a oportunidade como é que é isso não sei depois eu falo agora não sei se isso como é que você falou a gente estava isso mas se ganhar uns dez agora não funciona não já passou droga droga mas está aí para ganhar um porcentagem maior não mas agora tem que tem que recomeçar agora já foi puta merda puta merda então apoie muito o Overloader porque de recomeça consegue então a moral do apoio ainda está aí a moral do apoio ainda está aí é queria então agradecer meus queridíssimos Eduardo Fonseca Sushi e Heitor de Paola no arroba Zito Silva pela presença no Periscópio número 41 foi muito bom conversar com vocês espero que vocês tenham gostado também de participar eu não sou não estou acostumado a ser host do Periscópio então espero que Sushi me perdoa por ter quase passado desse jogo maravilhoso que tu queria falar é só porque eu estou eu sou assim eu sou esquecido às vezes e desculpa por ter falado tanto de tudo eu acho que não tem que não desculpa eu agradeço porque foi foi ótimo e eu agradeço foi muito divertido fico feliz vou tentar chamar vocês mais vezes e também para o café com videogames acordar às nove e meia da manhã bem cedinho para falar de videogame Heitor também muito obrigado Sushi muito obrigado de nada com isso a gente fica por aqui com o café o Periscópio 41 até o próximo podcast tchau gente boa noite tchau tchau